Música Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Em primeiro lugar, saudar a todos os deputados estaduais presentes, saudar ao meu querido amigo, presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Ingo, vereadores presentes, muito obrigado. Muito obrigado, presidente, pela possibilidade de vereador Dudu. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, por essa interlocução que tem sido permanente entre o Parlamento Estadual e o Parlamento Municipal, desde os primeiros momentos, não só da tragédia em si, que nas primeiras horas o senhor esteve conosco aqui o tempo inteiro, mas a relação com o Parlamento Fluminense tem sido muito amistosa, muito cordial e o simples fato de a gente estar podendo fazer hoje aqui na Casa dos Senhores Vereadores, para a gente é muito importante essa integração e referendo aqui o meu total respeito ao Parlamento Municipal. Então, muito obrigado pela possibilidade de a gente estar integrado aqui, fazendo essas ações e da parte da Comissão Especial no âmbito da Assembleia Legislativa, presidente, vereadores. Eu já deixo claro aqui que todas as sessões nossas serão conjuntas com a Câmara Municipal, assim querendo. Então, vossas excelências estão convidadas para, em todas as sessões nossas, estarem presentes na LERJ, assim como nós estaremos aqui quando se tratar de uma comissão, de uma audiência específica para tratar dessa situação pós-tragédia. Deixo claro para todos que nos acompanham aqui presencialmente, agradecer a presença de todos, todos da sociedade civil, todos os órgãos envolvidos. Agradecer muito a presença de vocês e dizer que para a gente é muito importante a presença da população e mais do que isso, vereador, é fundamental que essa interlocução seja permanente e que a gente possa, como está fazendo, dividir os trabalhos em três momentos. O primeiro deles é esse relacionado às questões atinentes à assistência social, à concessão dos benefícios, do aluguel social, do cadastramento, como tem sido feito esse enfrentamento da população que mais precisa nesse momento. Num segundo estágio, nós faremos ali todo o acompanhamento da questão da reconstrução da cidade e do apoio, do fomento ao empreendedor, da retomada econômica do município de Petrópolis. E, posteriormente, é fundamental que a gente também faça uma análise de modo a evitar danos em futuras ocorrências de chuva. A gente sabe que há dez anos atrás teve uma catástrofe, dez anos depois uma nova catástrofe. Então é importante, e aí muito a pedido do deputado Samuel Malafaia, que a gente foque o último momento da comissão nesse sentido, que a gente possa entender qual mecânica e qual integração com o serviço nacional, com o serviço estadual de defesa civil, e o que a gente pode ter de aparato de tecnologia para diminuir e possa fazer também as intervenções necessárias urbanísticas, para que a gente possa atenuar a ocorrência de danos, perda de vidas em futuras chuvas, que a geografia da cidade é essa. A tendência é que isso, com o aquecimento global, que só piore. Então é necessário também uma intervenção nossa nesse sentido. Eu quero, em primeiro lugar, dar a mesma prerrogativa de todos os deputados, cada vereador que queira fazer uso da palavra também. A sessão, mais uma vez, é conjunta, está franqueada a palavra a todos os vereadores. Eu gostaria de saber, eu não sei quem está responsável pela organização, mas que possa franquear o maior número de pessoas possíveis aqui ao espaço. Então, quanto mais pessoas puderem, ainda que não seja assentado, obviamente, desde que a segurança da casa... Então eu vou pedir, eu não sei quem é o responsável, que franqueie a abertura para o maior número de pessoas da população que possam ingressar, por favor. Não, é o limite de assento, né, vereador? É, pedir para quem? Senhor vereador, senhor vereador, como é que destrava ali? Vereador, embaixo, branquinho ali. Presidente, só agradecer a vossa excelência, primeiro, agradecer pela presença. Dá uma sugestão, primeiro, que a próxima seja feita no local de maior espaço físico, para as pessoas possam participar com mais facilidade. E vou pedir, pessoal que trabalha na casa, que possa ceder o lugar para quem está de fora. Que a gente facilita, quem for assessor e tal, vou trocar, por favor. Tá? Então, quem trabalha na casa, para trocar de lugar. Vereador Marcelo, vereador Marcelo, é esse aqui? Tá ok? Tá aberto, não tá? Não, não, aqui, ó. Vai. Qual, qual, qual? Estão ligados aqui os dois. Tá ligado, hein, vereador? Vai, vereador. Foi, 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 foi. Questão de ordem. Por favor. Vereador Marcelo. Muito obrigado, deputado. Seu presidente, é, peço por favor, o presidente da casa até já pediu. A prioridade nessa casa aqui é o povo. Então, eu quero, por favor, pedir a colaboração dos nossos funcionários, de nossos gabinetes, por favor, para que possa dar lugar a esse povo que vem sofrendo. Muito obrigado. Olha só, vou, vou determinar aí, por favor, quem está organizando, quem é o responsável pela segurança da casa, para que possa, em primeiro lugar, fazer a substituição de quem está trabalhando, quem é assessor, assessor é de dentro do gabinete. Quem tem que participar da sentada hoje é a população de Petrópolis. Então, por favor, permitir que as pessoas tomem parte aqui no auditório, ainda que não seja sentado, ainda que não seja sentado, por favor, que as pessoas possam tomar parte aqui na galeria, ainda que seja no corredor central. Vereador, liberar aí. Questão de ordem, deputado? Por não, deputado, por não, vereador. Eu peço, por favor, gente, olha só, vamos com calma, nós temos aqui a promotora também sentada nessa casa, juntamente de vocês, vamos ter respeito que todos aqui, estamos aqui para lutar por vocês, só que a gente precisa de apoio também. Por favor, vamos manter só um pouquinho, para a gente se ajudar. Aliança, 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 aliança. Ainda... Sim, não, 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 não. Nós vamos morar daqui, nós vamos morar. Você vai morar daqui, nós vamos morar daqui. Obrigado. 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 Mas na hora certa e no momento certo. Até porque eu conheço bem essa estratégia de zonear a sessão para estragar. Conheço bem a estratégia. E sei que tem muita gente infiltrada aqui a serviços de terceiros. Aqui não tem bobo, não. Porra. Excelente. Vou aproveitar enquanto está sendo confeccionada a lista para cumprimentar os presentes aqui nominados e pedir que se identifiquem, por favor. Doutor Jorge Eduardo Salgado Salles, secretário-geral de controle externo do TCE. Se encontra presente? Se eu puder vir para cá, por favor, chegar aqui mais para frente. Por estar conosco aqui para... Obrigado pela presença. Agradecer aqui e externar meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado. E agradecer a presença do senhor. Ah, tá, tá. Doutora Luciana de Almeida Lemos, defensora pública. Também, se a senhora puder vir aqui para... Para compor conosco, doutora. Le agradeço. O doutor Bruno, superintendente da Agerio. Quem da Agerio está aqui? O presidente, mas estou vendo aqui o Gustavo também da Agerio. Toda a equipe da Agerio saudar a presença através do presidente André. Ana Luíza Franco, da Casa Civil do Governo do Estado, Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Doutor André de Assis Moreira, também do TCE, está presente? Agradecer a presença. Se quiser tomar a frente aqui, ou uma posição aqui mais à frente, fique à vontade. Senhor Alessandro Marques, portal Giro, presente também. Muito obrigado. Aí, agora estão aqui os presidentes de associação, que a gente vai franquear a palavra. Aí a gente cita um a um. Bem, enquanto a segurança da casa, o cerimonial da casa está fazendo aí a listagem. Bem, ao meio-dia do dia 25 de abril de 2022, na condição de presidente da comissão, para acompanhar os desdobramentos da tragédia ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2022, no município de Petrópolis, em decorrência dos fortes temporais, já declarei aberta a sessão. Então, essa é a terceira audiência pública, que tem como objetivo as oitivas dos seguintes convidados. Senhor Paulo Roberto Patuleia, secretário de Fazenda de Petrópolis. Senhor Marcelo Luiz da Silva Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Petrópolis. Senhor Paulo, representante da Agência Estadual de Fomento, Agerrio. Conferindo aqui, cumprimentando através do presidente André Luiz Vila Verde Oliveira da Silva, mais uma vez saudão da Agerrio. Algum representante do Ministério Público do Rio de Janeiro, algum promotor de justiça ou representante do Ministério Público presente? Senhora Patrícia Leite Carvão, coordenadora-geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Representante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, aqui presente. Também convidados. O deputado Luiz Paulo, todos os deputados da casa foram devidamente convidados, como é de praxe, mais especificamente me refiro ao deputado Luiz Paulo, presidente da Comissão de Tributação, Controle, Arrecadação Estadual e Fiscalização de Tributos da Assembleia Legislativa. Deputado Luiz Paulo, não está presente? Algum assessor ou outro deputado membro da Comissão de Tributação presente? Não. Senhor Almir Smith, secretário de Obras de Petrópolis. Senhor Maurício Veiga, diretor do Departamento de Habitação e Regularização Fundiária de Petrópolis. Está presente? Não. Senhor Fernando Araújo, secretário de Assistência Social de Petrópolis. Presente? Não. Senhora Caroline Serqueira, coordenadora de Direitos Humanos de Petrópolis. Presente? Não. Bem, eu deixo consignado, senhor relator, demais deputados. Mais uma vez, ausência das autoridades municipais da Prefeitura de Petrópolis. Mais uma vez, ausentes. E aqui eu faço a primeira deliberação, na verdade, uma comunicação. Senhor relator, deputado Marcos Vinicius, deputada Rosane Félix, deputado Marcelo Dino, deputado Adriana Baltazar, deputado Samuel Malafaia. Presidente, me dá uma parte? Pois não, vereador Dudu. Ontem, eu não estou justificando, estou informando. Ontem tivemos uma reunião na qual vereadores foram convidados e o prefeito disse que participou com seu secretário de Defesa Civil no Rio de Janeiro, acho que nas duas oportunidades que foi convidado e que estão todos secretários com seus serviços estendidos pelas ruas e que estão, inclusive, convidando também. Vão convidar o parlamento fluminense, isso foi totalmente acordado, tá? Não estou fazendo defesa, estou comunicando para informar. Junto com essa Câmara e com todo o seu secretariado promovendo uma grande reunião para falar e prestar contas dos serviços já que foram prestados durante a tragédia. Deputado Marcos Vinícius, relator da comissão. Vereador Dudu, eu entendo que não é uma defesa, até porque não sei se vossa excelência é o líder do governo, né? Isso devia ter sido feito pelo líder do governo e com todo o respeito à sua fala, o fórum não pode ser levantado pela prefeitura. Quem fiscaliza é a Câmara de Vereadores e a Assembleia. A comissão é da Assembleia. Eu não quero a reunião montada pela prefeitura, com todo o respeito a todo mundo, mas o fórum é aqui na casa ou numa audiência montada por essa casa. Então é só para deixar claro que... A senhora, por favor, se inscreva para falar, tá? Eu quero deixar claro que nós chamamos a primeira, a segunda, na terceira que vocês estão fazendo, a Lerge vai se fazer presente. Para aí sim, se ele quiser dar essas explicações, tudo bem. Agora a reunião, para mim, na minha parte, presidente, não funciona. Senhor deputado, pela ordem. Pois não, vereador. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu não sei se o presidente da casa, Ingo Ramos, vai falar agora, mas ele já convocou uma... Eu peço que ele fale, já convocou para segunda-feira próximo, não é? É uma grande reunião. Eu vou fazer uma manifestação aqui rápida em relação. Primeiro, todo respeito e carinho por vossa excelência, vereador. Além da amizade pessoal que temos um pelo outro, respeito a sua atividade política, assim como qualquer outro parlamentar. Eu tenho um irmão vereador no Rio de Janeiro, respeito muito a atividade do vereador, porque a política se faz na base, se faz no município. Então, quem carrega o piano de verdade da política no Brasil é o vereador. Então, todo o meu respeito ao mandar de vereador, todo o meu respeito ao presidente da casa e estar nessa casa mais uma vez. Agora, não vou medir palavras. O papel que o prefeito Bom Tempo está fazendo é um papel de moleque. Ele teve na Câmara... Ele teve na Assembleia Legislativa. Ele teve na Assembleia Legislativa. Em tempos... Inclusive, um cidadão de Petrópolis tem sofrido muito por conta da liberdade de expressão e eu vou morrer lutando pela liberdade de expressão de qualquer parlamentar. Falo e repito o que o prefeito Rubens Bom Tempo está fazendo. Com a Assembleia Legislativa, com o cidadão de Petrópolis, é um papel de moleque. Ele teve presente na Assembleia Legislativa, numa comissão que a gente está fazendo questão de não politizar em momento nenhum. A composição é heterogênea, composta por deputados, deputadas, inclusive a vice-presidente da comissão é uma deputada do PSOL, de posição ideológica absolutamente diferente da minha. É uma composição em que nós temos, vereador, apertado secretários de Estado que vão lá. Está aqui a presença, mais uma vez, de um representante do primeiro escalão do governo do Estado do Rio de Janeiro, presidente da AGE Rio, que tem explicações a dar à comissão, tem um papel importante para a redificação econômica da cidade de Petrópolis. E em momento nenhum o governo do Estado se esquivou a estar presente com os seus secretários, subsecretários, presidentes de autarquia. Mais uma vez, eu cantei aqui na lista de presentes, representações das secretarias de Estado, todas que foram convidadas presentes aqui nessa sessão. O prefeito Bom Tempo esteve na primeira conosco, se apresentou como é legítimo, como autoridade máxima do município, e fez aquele mimimi de sempre, achando que todos aqui são bobos, querendo falar genericamente sobre o município de Petrópolis, e não disse coisa com coisa. Foi incapaz de dar os números, não soube responder quantas pessoas estavam efetivamente cadastradas para recebimento dos auxílios, não deu uma informação pertinente, ainda teve a petulância de comparecer a uma comissão e não entregar o relatório de prestação de contas de dinheiro da Assembleia Legislativa. Se ele quer fugir de prestar conta do povo que o elegeu, é um problema dele, mas ele tem obrigação legal de prestar conta para a Assembleia Legislativa. Ele só fez na segunda audiência, porque foi instado a fazê-lo pelo deputado relator da comissão, deputado Marcos Vinícius. E aí ele entregou um arrasoado lá do que ele chama de prestação de contas. Depois ele se nega, peremptoriamente, a fazer com que os seus secretários municipais estejam presentes. Que diabo é isso, deputado Malafaia? Qual o problema de um secretário municipal prestar conta para o parlamento municipal, para o parlamento estadual, para a população de Petrópolis? Que medo que ele tem? Está fugindo de quê, prefeito? A população está aqui esperando uma resposta sua? Está fugindo de quê? A gente entende as circunstâncias. Sabe que ele tinha sumido um mês antes da tragédia acontecer? Não era muito mais digno se apresentar, trazer os secretários e dizer o que está acontecendo? Como encontrou a cidade? Tentar estabelecer um plano de recuperação da cidade conosco? Ele está fugindo das autoridades federais, está fugindo das autoridades estaduais, está fugindo das autoridades municipais e, sobretudo, fugindo da população de Petrópolis, que é quem é o chefe dele. O prefeito não é dono de nada. O prefeito é empregado da população, assim como nós. E é a terceira vez, e aqui fico mais uma vez registrado, porque isso terá implicações jurídicas para o prefeito. O prefeito está claramente, claramente, criando óbses à atividade parlamentar. O prefeito não prestando conta. O prefeito não permitindo que os seus secretários se apresentem. O prefeito tentando criar manobras com a sua base, de esvaziar sessões, de impedir o trabalho legislativo. E aqui faço também uma denúncia e quero que registre, senhor relator. Não sei se está acontecendo com os demais colegas deputados, mas o prefeito está fazendo pressão e tentando interferir com demais autoridades constituídas no trabalho dessa comissão. Eu já o encontrei no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa. E fica aqui o meu reconhecimento ao presidente André Siciliano, que não se deixou se influenciar por essa tentativa de atrapalhar os trabalhos da comissão. Ontem eu recebi telefonemas de autoridades do Estado que foram procuradas pelo prefeito Rubens Bom Tempo na tentativa, eu não vou dizer intimidar, porque ele não é homem para me intimidar, mas na tentativa de interferir no trabalho do Legislativo. Então, que fique claro e que, por favor, conste no seu relatório, nobre deputado, as tentativas constantes do prefeito Rubens Bom Tempo de criar obstáculos à atividade parlamentar. Que fique claro. Então, entendo aqui as justificativas. Agora, ontem, ele teve tempo de se reunir para criar estratégia e, mais uma vez, fugir. Agora, não teve tempo de estar aqui hoje. E, mais uma vez, o que o prefeito está dizendo e o que ele está aduzindo é mentira, é um mentiroso. Porque nós estamos, desde as 9h30 da manhã, rodando com os deputados aqui presentes, os diversos pontos da cidade de Petrópolis, 24 de maio, Rua Tereza, estávamos a caminho do Morro da Oficina e não viemos porque já estava atrasado aqui. Estivemos aqui, durante todo o centro da cidade, em todos os canteiros de obra, todos do governo do Estado, e não tinha nenhuma autoridade municipal presente. Então, é mentira que os secretários estão nas ruas. Mentira, mais uma vez. O que o prefeito está fazendo é fugir. É fugir. Além de frouxo e covarde, o prefeito é um mentiroso, está se comportando como moleque. Não só perante o parlamento, mas perante a população de Petrópolis. Digo e repito, pode tomar as atitudes que bem entender, pode me processar, fazer o que bem entender. O senhor é um moleque, prefeito. Pela ordem do presidente. Mandou essa semana, mandou essa semana, através da Procuradoria do Município, que não tem autoridade para isso, porque não é a Procuradoria do Poder Executivo que vai determinar modo de conduta das sessões legislativas, seja da Câmara Municipal como da Assembleia Legislativa. O Procurador do Município, que é incapaz de responder aos ofícios da Defensoria Pública, que é incapaz de responder aos ofícios da Secretaria de Estado de Assistência Social, do TCE, dos órgãos de controle, teve tempo de fazer um parecer, criando ali narrativas para acobertar a conduta de fujão do prefeito que é. Então, para isso, ele teve tempo. Não pode responder aos órgãos de controle, mas para criar elementos jurídicos, para estabelecer a fuga do prefeito, ele pode fazer. Aliás, o prefeito me chamou de ridículo na última sessão aqui. Por isso que me permitam chamar de moleque. Porque utilizou um dos seus assessores, pagos com o dinheiro do povo, que ao invés de estar na rua, no horário de trabalho, vereador, estava aqui acompanhando a sessão e de futrica. De futrica com o prefeito pelo telefone e o prefeito me chamando de ridículo. Eu estou pouco me lixando para a opinião do prefeito. Se eu for falar aqui o que eu penso dele na pessoa física, eu acho que a gente vai ficar até a final da tarde aqui ouvindo impropérios. É o que eu penso do prefeito. Por isso que me permitam aqui. Me chamou de ridículo e eu chamo de moleque, que é isso que o prefeito é. Qual a palavra, vereador? Muito obrigado, deputado. Deputado, é... Salve me engano, os secretários foram convidados também para o estado do Rio de Janeiro. E faltaram também, é isso? Todos. Três vezes, vereador. Eu... Seu deputado, eu acho que o povo está querendo é transparente. Somente isso. Não tem essa de ficar aqui, de não mandar o secretário. É só mandar, poxa. O que tem a ver? Eu acho que, deputado, eu não precisaria nem convocar, nem convocar. Se eu fosse prefeito, ó, vai lá todos da minha pasta, pode ir para lá, está tudo certo. Se fosse comigo, estaria todos aqui. Então, eu acho que isso que vem fazendo com o estado e também conosco, vereadores aqui, tem aqui promotora nessa mesa sentada aqui. Defensora, defensora. Defensora. Temos aqui Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, temos aqui o AGE Rio e a população. Somente isso. Aqui ninguém está aqui para crucificar ninguém nem antecipar nada. só queremos só uma coisa, transparência, mais nada. Muito obrigado. Deixando claro que a convocação dos secretários foi aprovada na última sessão. O prefeito jogou no tapetão. Ele está buscando todos os elementos jurídicos para impedir que os secretários dele estejam presentes, prestando aqui esclarecimento para os senhores e senhoras. Então, por conta disso, nós optamos em não fazer a condução coercitiva, que seria um instrumento necessário, porque ele alega e está usando os elementos dentro do tapetão, vereador, para tentar criar obstáculos. Mas, aqui, agradecendo a cada vereador presente, agradecendo ao presidente, agradecendo ao vereador Otávio, que preside uma das comissões da casa, as comissões, as sessões da Assembleia Legislativa serão conjuntas em respeito ao Parlamento Municipal. Assim como, aceito o convite e em todas as sessões das comissões pertinentes ao tema, nós, da Comissão Especial da Assembleia Legislativa, também estaremos aqui. Vereador Otávio Sampaio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Queria deixar um dado aqui, que é importante. A Alerj tentou convocar os secretários para estarem aqui. Aí, o procurador do município alegou um problema de que a Alerj não poderia fazer e só quem poderia fazê-lo seria a Câmara de Vereadores pautada no regime alto que a gente tem. Aí, a gente fez a convocação. Mas o que eu noto, não vou entrar em muito, não vou muito a fundo agora, não. Mas, o que eu noto é uma necessidade de obstrução absurda. Eu não entendo, às vezes eu tenho a impressão que o secretário quer vir, deputado. O secretário quer vir, mas o prefeito não deixa. E isso é bizarro. Eu conheço lá o Coronel Kempers, secretário de Defesa Civil, um bom engenheiro, reconhecido no Brasil inteiro como um bom engenheiro, o Coronel Kempers. Confio nele, inclusive. Mas a impressão que eu tenho é que é o prefeito que atravanca secretarias, principalmente a Defesa Civil, que podia estar voando. Ouvi dizer que, quando o governo precisa fazer alguma coisa, o secretário precisa fazer alguma coisa, fica ali pendente porque tem que esperar o prefeito dar o aval, o absolutista, o ditador, rouba de bom tempo. Fica nesse inferno aí e atrapalha a cidade inteira. E aí, deputado, falando sobre a Alerje, eu estou com os dados aqui, eu sou presidente da Comissão de Transparência, a gente pediu como é que foi gasto, falou que foram 28 milhões e cento e poucos mil reais gastos do dinheiro da Alerje. Isso na Alerje, porque no Diário Oficial não tem nada, nem no Portal de Transparência. Aí ficou assim, prestei atenção, 10 milhões de reais em limpeza urbana através da Condep. Foi o que veio para mim. 10 milhões de reais em diversas obras como contenções de encostas, recuperações de margem entre outras ações. Mentira! Mentira! Meus caros, vereador, se alguém pede... Vereador, posso dar uma parte? Com certeza, deputada. Falar em limpeza, A gente passou agora pela Rua 24 de Maio e a quantidade de lixo que tinha pela rua era absurda. Então, se o básico do básico não é feito num momento como esse, nem que fosse para dar uma camuflada, uma disfarçada no problema real durante esse momento de crise, imagina como não é no decorrer dos tempos normais e em bairros que são esquecidos, que eu já fiquei sabendo aqui pela população. Obrigada, vereador. Dá uma parte. Obrigado, deputada. Só um minutinho, vereador, só um minutinho, só para ter concluído com o raciocínio aqui. São seis ações que o prefeito me mandou na resposta do meu requerimento. Uma... Vamos lá, uma é ridícula, me desculpa aqui, mas olha só, 10 milhões em diversas obras. Você imagina, você levar teu carro para consertar e o cara fala assim, olha, vou gastar 6 mil reais aqui em diversos consertos. Você conserta teu carro com esse cara para fazer obra na tua casa. O pedeiro vira para você e fala assim, olha, são 10 mil reais em diversos... Sei lá, diversos reparos. Olha, eu não conserto um carro com um cara desse. Eu não faço uma obra com um cara desse. E é assim que a gente recebe do prefeito. E outro detalhe, deputado, é que é assim, é 10 milhões para isso, 10 milhões para aquilo, 3 milhões para assistência social. Mentira ou verdade? Onde é que está esse dinheiro? O outro, 1 milhão em estrutura de operação urbana consorciada no Alto da Serra. São todos valores fechados. É mentira. Está na cara que é mentira. E outra coisa, eles colocam esse valor, não tem um, não tem uma ação dessa que é assim, 328 reais. É tudo valor fechado, 10 milhões, 10 milhões, 3 milhões. Pô, está fechando tudo redondo essa conta assim mesmo? Tudo redondinho assim? Você vai fazer a obra e dá 10 milhões cravado. A outra, 10 milhões cravado. Serviço, 3 milhões cravado. Isso não existe, pô. Qualquer dona de casa sabe disso. E ele tem a cara de pau de me mandar uma resposta de requerimento desse aqui? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é me chamar de moleque, deputado. Só que moleque é ele, vagabundo é ele. Está aqui a população hoje desesperada tentando conseguir o que precisa com o valor que veio da LERJ e veio de vossas excelências e está essa zona aqui. 10 milhões de limpeza urbana através da CONDEP. Eu tenho que engolir isso aqui e vocês têm que engolir isso de jeito nenhum. Contem comigo. Obrigado, deputado. Presidente, presidente Igo. Então, deputado, só para esclarecer a relação, já que a procuradoria comunicou à LERJ que não poderia convocar os secretários, a gente fez a convocação da próxima segunda-feira aqui na casa com os secretários todos que estarão aqui presentes. O líder do governo, Ronaldo Ramos, já deixou claro que os secretários estarão presentes com a participação de todas as comissões, todos os vereadores presentes. Só para esclarecer que, como não pôde ser feito, nós fizemos pela casa e está resolvido. Parabéns pelo trabalho, parabéns, presidente, pela condição. Deputado Samuel Malafaia. senhor presidente e senhoras e senhores moradores daqui da cidade, com todo o respeito, vereadores e mais pessoas acompanhando aqui essa reunião tão importante. Eu não estou entendendo como é que pode, no sistema que nós temos de direito, o sistema federativo, em que os estados e os municípios, eles têm deveres e obrigações, esse cidadão, ele não dá conta daquilo que ele recebeu e gastou, que é dinheiro público. E nós, numa comissão que pode ter o aval da presidência da nossa casa, não enviamos uma informação de solicitação de prestação de contas do prefeito ao ministério público. Eu acho que isso aqui vai ficar sempre assim, sempre assim, e o povo aí precisa de que se coloque um ponto final nisso, pelo menos para a gente saber, responsabilizar quem fez alguma coisa errada e não deixar que gaste o resto também sem resolver os problemas da cidade. Então, eu quero deixar aqui no registrado, no nosso relatório dessa visita, que eu sugiro que seja comunicado ao ministério público as irregularidades, através de uma informação da Câmara dos Vereadores, para que o ministério público então tome providência de exigir o que ele tem que ter, o que ele tem que apresentar, para que ele defenda o que todos estamos acusando. Nós estamos acusando o prefeito de desonesto, porque ele tem uma verba que nós falamos que ninguém sabe e falou-se aqui que aplicou 10 milhões e não sei o que. Então, isso é desonestidade e nós não podemos na nossa democracia e no tempo que nós estamos vivendo com tanta gente sofrendo, ver um homem desse com esse poder de dirigir uma sociedade, dirigir famílias e mais famílias, crianças e fazendo o que ele quer com o dinheiro. Portanto, isso é inadmissível. Obrigado. Pelo amor, seu presidente. Deputado Samuel Malafaia, parabéns pelas palavras. Passar a palavra ao vereador Eduardo Blong. Muito obrigado, deputado. Obrigado, presidente. Uma ótima tarde a todos. Eu sou o vereador que apresentou aqui nessa casa o pedido de cassação do prefeito Rubens Bontempo. Eu apresentaria o pedido de cassação do Bontempo mil vezes nessa casa. Porque o Bontempo ele ainda está naquela política antiga. Ele não entende que hoje as pessoas têm informação, que as pessoas têm o WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook. O que você faz e o que você deixa de fazer, chega. Deputado Rodrigo, compartilhei na minha página o seu vídeo. Deu 1.500 compartilhamentos. Esse é o vídeo lá dando um sabão no prefeito. É uma vergonha um prefeito de quatro mandatos não querer prestar contas porque esse dinheiro não é dele. O dinheiro é do povo. E está aqui, foca aqui, por favor. Esse aqui é o sujeito. Ele não teve presente, eu trouxe a cara dele. Essa aqui é a cara do sujeito. Mandei fazer um boneco de PVC do prefeito Rubens Bontempo para que finalmente ele possa comparecer às comunidades que ainda estão sujas apesar dos 10 milhões de reais que ninguém sabe onde foi parar. Está aqui, esse aqui. Essa aqui é a cara do sujeito. Essa aqui é a cara do sujeito que jamais deveria ter sentado naquela cadeira. Prefeito, eu pergunto, o senhor não tem medo do inferno não, prefeito? O senhor não tem medo de queimar o fogo do inferno, prefeito? Não tem, prefeito? Porque a gente está falando aqui é de gente, prefeito. A gente não está falando de saco de lixo. A gente está falando de um prefeito que sentou na noite da tragédia e eu estava junto frente ao governador e o governador disse toda a estrutura do Estado está à disposição do prefeito. E um prefeito que não tratou o governador com respeito, que não tratou o governo do Estado com respeito, que hoje desrespeita a Lerje e os deputados que nos deram 30 milhões e que estenderam a mão para a nossa população. Um prefeito que desrespeita principalmente a população que o colocou sentado lá naquela cadeira para hoje está nadando de braçada no dinheiro público que ele não quer prestar contas. O dinheiro chegou. Eu fui a Brasília, deputado, sentei no Ministério da Cidadania, a secretária nacional disse, poxa Eduardo, junto com o Matheus Quintal, que foi secretário de Estado de Assistência Social, de Desenvolvimento Social, Eduardo, nós demos 9 mil cestas básicas para as cidades da região, Petrópolis recebeu 9 mil, foram 20 mil cestas básicas, só Petrópolis que não foi buscar. O povo aqui estava passando fome, porque tinha gente passando fome aqui, que eu vi. Eu andei na rua, não sei se o prefeito andou, e as cestas estavam lá, largadas no depósito, aqui do lado. Eu tive que denunciar na Globo, na CNN, para o prefeito tomar vergonha na cara e ir lá buscar as cestas básicas. 9 mil cestas básicas e a nossa gente estava passando fome. Deputados, as roupas que vieram, as roupas que vieram as doações do Brasil inteiro apodreceram, apodreceram no mesmo chão que nós enterramos as pessoas que nós amamos, os nossos amigos, os nossos familiares, apodreceram. E como bem disse aqui o nosso presidente, o prefeito de mimimi para saber quem ia retirar e quem não ia retirar. Falei com o governo do estado, na época o secretário disse, olha, é só o prefeito pedir que a gente retira. Sabe por que que o governo do estado não tomou a frente nas muitas ações aqui, deputado? Porque o prefeito não deixou. O governador montou no Princesa Isabel toda uma estrutura do estado, segurança presente, lei seca, pessoal da polícia, estava todo mundo lá. Não tinha um funcionário da prefeitura, estava lotado de doações, tinha carro, gasolina, tudo para distribuição e as pessoas precisando. O prefeito mandou desmontar tudo e não estou falando de ouvir falar não porque eu estava lá ajudando a carregar fardo de água, estava ajudando a carregar cesta básica. Ele mandou desmontar tudo e levar para a UCP nos primeiros dias. Aí nós chegamos na UCP, eles não tinham braços para carregar e fazer distribuição que não seria de nós se não fosse os voluntários que vieram de tantos locais que não seria de nós se não fosse o prefeito de Magé que nos ajudou, se não fosse o prefeito de Maricá, se não fosse tantos prefeitos que nos estenderam a mão e aí independente do partido todo mundo estendeu a mão e quantos prefeitos que não foram maltratados aqui nessa cidade que saíram daqui tristes. Então, deputado, eu quero agradecer, agradecer a vocês, deputados, que olharam para a nossa cidade e pedir, mais uma vez, que vocês não desistam de nós. Nós precisamos de vocês. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eduardo. Algum pela ordem, presidente? Pois não. Vou ser breve. Pois não, vereador. Primeiramente, quero agradecer ao governador Cláudio Castro. Desde o primeiro dia das chuvas, esse homem trouxe o governo do estado para Petrópolis e não mediu esforços para ajudar na recuperação da nossa cidade. Quero agradecer de todo o meu coração ao governador e toda a sua equipe. Pela AGRIO, as suas as suas operações que vem que vem ajudando o cidadão petropolitano. Pedir para garantir a palavra do parlamentar, por favor. Ajudando a cada comerciante, a cada empresário que passe um momento difícil na nossa cidade de Petrópolis. Por favor, vou pedir que a plateia permita que os parlamentares possam falar e os convidados também. Reconhecer através do presidente do parlamento fluminense, André Siciliano, que imediatamente fez uma doação de 30 milhões para a nossa cidade de Petrópolis. Enaltecer o trabalho dessa comissão especial onde tem parlamentares dedicados que sabem o que querem, onde quer chegar, que é ajudar a população. Reconhecer o trabalho da Câmara de Vereadores e nunca deixar de abraçar o povo que precisa de uma atenção e de resolver o problema deles. Agora, gente, olha só, a deputada colocou ali que visitou a rua 24 de maio e viu a comunidade a comunidade ainda suja deputada. Deputado, eu quero dizer que eu reconheço o trabalho de 1.200 pessoas da cidade de Petrópolis que estavam desempregadas, que estão nas ruas e quero parabenizar essas pessoas que estão limpando a rua. infelizmente, infelizmente, chove de novo, a obra ainda não foi concluída, cai o deslizamento de novo, é meio até que às vezes enxugar gelo, mas o trabalho está sendo feito de mão de obra direto com essa população. O Estado veio para cá e ficou bastante tempo recolhendo os entulhos, foram 250 mil toneladas de retiradas de entulho pela Prefeitura, mais uma quantidade enorme pelo Estado, quando estava se recuperando as ruas e os acessos veio uma outra chuva, então o que é verdade tem que se reconhecer, são de 5 a 6 obras de grande porte que o governador já está executando em Petrópolis, são mais de 40 de muros de gabião, mutirões, encostas que estão sendo feitas pela Prefeitura, são mil aluguéis sociais que foram pagos essa semana, eu estou falando porque a gente está cobrando e a gente está vendo o que está acontecendo e a gente está bem próximo, existe a insatisfação ainda, mas eu acho que a única coisa que a gente vai conseguir para melhorar a nossa cidade de Petrópolis é se unir e trabalhar para ajudar o povo, isso é só dessa forma que a gente vai conseguir e aqui ficam as minhas palavras. Obrigado, vereador Dudu. Vereador, só um detalhe, o que a gente viu hoje lá não era em Túlio não, era lixo mesmo, lixo recente. Passar a palavra para o deputado Marcelo Dino. Boa tarde, senhor presidente, parabenizar o senhor pela iniciativa, ao deputado Marcos Vinícius que é da região, a deputada Rosane Félix, ao meu amigo Samuel Malafaia, a nossa nobre deputada Adriana Baltazar, saudar os vereadores em nome do presidente Ringo, saúdo todos os vereadores presentes e saudar a população que merece o nosso carinho e o nosso respeito. Eu estive aqui no dia da tragédia e realmente eu pude ver de perto tudo o que aconteceu. Eu sou da cidade de Duque de Caxias, minha base, moro ali e ali nós já sofremos há tempos atrás com o problema de enchente. Graças a Deus não tivemos tantos problemas quanto vocês aqui, mas deu para ver de perto o que vocês passaram. E hoje, presidente, eu tinha um médico marcado, eu tinha mais duas, três reuniões, eu desmarquei tudo para poder estar aqui hoje em respeito à população de Petrópolis. em respeito a todas as pessoas. E assim, eu me sinto assim, eu fico imaginando, eu como deputado que não sofri tanto quanto vocês sofreram aqui, o que vocês sentem hoje é ver a ausência dos secretários aqui nessa casa. É um desrespeito, infelizmente, vou ter que falar que fui, estive deputado ao lado dele, quando o deputado nós estivemos ao lado dele, é muito triste falar isso de um colega, mas o prefeito faltou com respeito principalmente com vocês. E é necessário sentar e conversar e dialogar. E essa comissão estava aberta, está aberta totalmente para conversar com o prefeito, com os secretários, entender quais são as dificuldades e nós ajudarmos. a maior atribuição que eu vejo hoje que o parlamento tem, aí eu vou falar até dos vereadores, é exatamente fiscalizar o dinheiro do povo. Como está sendo aplicado. Eu devolvi meio milhão de reais que eu poderia usar da Assembleia para que fosse reutilizado exatamente para a população. E aí eu pergunto para onde tem ido esse dinheiro. e desculpe que eu vou falar aqui, mas eu começo a ficar receioso porque da ausência dos nossos secretários aqui. Parece que realmente não querem colocar para a gente o que está acontecendo, presidente. Não querem realmente falar como estão gastando esse dinheiro. e a população fica desassistida. Nós passamos agora no sindicato, vimos uma quantidade enorme de cestas básicas que veio até do governo federal. Mas qual é o controle que isso está tendo, senhor presidente? O que nós queremos saber é o que eu ouço muito a população falar que ela está sendo totalmente desassistida. O aluguel social que a população aí clama que não receberam. E a nossa função, nós estamos aqui hoje exatamente para isso. A Adriana colocou muito bem ali, a Adriana colocou muito bem ali que nós, pedi até a minha amiga aqui, Rosane, para que visse o clima a tempo, hoje vai chover. Pelo menos que está ali no clima a tempo. E nós vimos na rua 24 de maio, foi muito lixo. mas também nós vimos ali onde eu quero agradecer o governador Cláudio Castro, duas obras, duas obras do governo do estado. Eu não consegui ver uma obra do governo municipal. Eu não consegui ver uma ação do governo municipal. E aí estão falando que estão trabalhando, mas na realidade trabalhando é onde? De repente deve estar dentro do gabinete, despachando apenas dentro do gabinete. Então eu falo aqui, para mim não tem problema, eu vim aqui, virei aqui quantas vezes for necessário para ajudar a população, somando forças aos meus colegas, mas é inadmissível. E eu quero aqui parabenizar a polícia militar, ao bombeiro militar, que fez um trabalho sensacional, aos voluntários, aos voluntários que merecem uma salva de palmas, que estiveram lutando. Eu tenho meus amigos aqui, o Austin, o Lucas, que fizeram um trabalho incansável, trabalhando dia e noite, e são essas pessoas que merecem o nosso respeito. A solidariedade. Então eu quero dizer, senhor presidente, que eu fico muito triste, muito triste, quando eu me deparo com um descaso desse tamanho. E o nosso deputado aqui, esse decano, Samuel Malafaia, que eu venho falando muito, que nós estamos discutindo um momento, esse momento, mas nós precisamos discutir o futuro. O futuro para que não venhamos a perder mais vidas. O senhor, como engenheiro, estava conversando, pode dar uma aula aqui, eu não sou engenheiro, sou da área de segurança pública, só pode nos dar uma aula de prevenção e não perdemos o bem mais precioso que um ser humano tem, a vida. Então nós estamos aqui exatamente para isso. Eu quero pedir desculpa como político pela vergonha que nós estamos passando aqui hoje nessa casa. Uma boa tarde a todos. Pessoal, para dar um posicionamento aos senhores e senhoras que nos acompanham, eu estou passando a palavra regimentalmente para cada parlamentar membro da comissão e depois eu vou abrir a palavra para cada representação de associação de moradores. Já que o prefeito não quis vir falar, o povo vai falar, porque aqui é a casa do povo, se o prefeito fugiu, o problema é dele. Mas pelo menos aqui a gente vai falar. Mas eu não poderia, vereador Otávio, vereador Eduardo, presidente Ingo, deputado Marcos Vinícius, eu preciso fazer um relato importante e aí peço a atenção de todos, principalmente a dos senhores vereadores. Nós deliberamos na última audiência que a realização dessa audiência hoje em Petrópolis, por iniciativa do deputado Marcos Vinícius, era justamente para o prefeito não poder dar a desculpinha que ele deu na última audiência de que os secretários não puderam ir à alerje porque estavam trabalhando aqui. Hoje a gente veio a Petrópolis e os secretários também não apareceram nem o prefeito. agora, nós também deliberamos na última audiência, vereador, que nós realizaríamos uma vistoria na cidade de Petrópolis. Vereador, nós estamos desde as 9h30 da manhã indo ponto a ponto, como bem disse o deputado Marcelo Dino, deputada Adriana, nós encontramos as ruas imundas de lixo, não é de entulho, de lixo, é falta de serviço público. nós pudemos perceber a intervenção do governo do Estado em inúmeros canteiros de obra, com as máquinas trabalhando, fruto da ação do governador Cláudio Castro, não do prefeito. E nós, e aqui fica a denúncia em nome da comissão, que já está constada nos anais da comissão, no relatório do deputado Marcos Vinícius, mas principalmente aproveitando a presença dos órgãos de controle do TCE, vai ser encaminhado, deputado Samuel Malafaia, o extrato e a ata dessa sessão vai ser encaminhada imediatamente para o Ministério Público e formalmente para a Câmara de Petrópolis. Nós, alguém aqui recebeu cesta básica do Ministério? Ninguém? Alguém recebeu cesta básica com o logotipo do Ministério escrito Brasil? Pois bem, vereador Eduardo disse ali, teve em Brasília, vereador Eduardo esteve em Brasília, trabalhando com demais autoridades, com o secretário Matheus, Quintal, conseguiram uma ação imediata do governo federal, que dias depois da tragédia entregou as cestas básicas uma quantidade expressiva, nove mil cestas básicas, segundo o relato do vereador Eduardo, A data 21 de fevereiro, ou seja, a chuva aconteceu na noite do dia 15 e seis dias depois as cestas do governo federal estavam aqui em Petrópolis. ninguém recebeu, há relatos e não são poucos não, que as cestas, assim como outros donativos, ficaram apodrecendo por incompetência, por inércia, por desídia, por irresponsabilidade, por crime da Prefeitura de Petrópolis e hoje, depois de recebermos denúncias, essa comissão, o vereador Otávio Sampaio, o vereador Eduardo, essa comissão foi presencialmente ao sindicato dos empregados no comércio do município de Petrópolis, aqui bem perto. E ao chegar na sede do sindicato, uma entidade privada, presidente, uma entidade privada, tinham centenas e centenas de cestas do ministério, do governo federal, dentro da sede do sindicato. Então, qual critério está sendo usado? Quem decide qual munícipe de Petrópolis tem direito a receber cesta básica? É o presidente de um sindicato privado? Quais critérios são utilizados pela presidência do sindicato para entregar cestas que são pagas com o nosso dinheiro, fruto do imposto do contribuinte? São cestas, mais uma vez dizendo, cestas recebidas do governo federal imediatamente após a tragédia. As cestas, inicialmente, vereador Fred, ficaram apodrecendo nos galpões da prefeitura. Depois, quando elas estavam em vias de perder a validade, o prefeito entregou para uma entidade privada, uma entidade sindical, que está fazendo, conforme os seus próprios critérios, a distribuição desse material, que, pelo visto, não está atendendo a população petropolitana. Então, isso é importante, vai estar registrado na ata de hoje, vai ser encaminhado ao Ministério Público e encaminhado formalmente, não obstante a Vossa Excelência estarem participando conosco da sessão, mas vai ser encaminhado formalmente à Câmara Municipal, que é quem deve fiscalizar o Poder Executivo Municipal, com as fotografias, com todo o relato nosso, do material. e aí não é uma acusação, porque a gente não consegue provar isso, mas bem ao lado de onde estava estocado dentro de uma sala escondida lá dentro do sindicato, tinha numa mesa ao lado, doutora, uma lista de associados do sindicato. E aqui fica uma dúvida minha, será que para receber essas cestas tem que ser associado do sindicato? Então, fica aqui um importante relato, uma denúncia fruto da fiscalização dessa comissão e a fiscalização não vai parar. E eu sei muito bem, quem foge não foge à toa, tem muito mais caroço nesse angu, pode esperar. Deputado, pela ordem, deputado do vereador Otávio Sampaio. Obrigado, presidente. Queria falar do outro assunto que é importante, que envolve dinheiro da Lerj também. Foi comprado um imóvel na rua Floriano Peixoto pelo valor de 3 milhões e tantos lá, 3 milhões e meio, salvo engano. E, bom, foi comprado e passei um perrengue absurdo para tentar conseguir fiscalizar o imóvel e finalmente conseguir até o local. Para ser bem sincero aqui, por justiça, o imóvel não é tão ruim. Com certeza, presidente. Não foi adquirido com recursos da Assembleia Legislativa? Sim, com recursos da Lerj. Isso é importante também. Eu queria pedir que constasse em ata a minha fala. Olha só, Vossa Excelência, pode repetir, vereador? Eu ia pedir para constar em ata. 3 milhões e meio foram gastos para comprar um imóvel na rua Floriano Peixoto. E aí, o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui e pediu que eu verificasse, pediu pessoalmente, realmente, aqui, nessa cadeira que eu estava ele aqui, ele pediu, vereador, verifica os critérios de transmissão do imóvel e critério de moradia. Quem é que vai morar lá? Aí, beleza, fui pesquisar, a gente fez ofício via comissão e, mas o mais importante, eu queria fiscalizar o local, aí eu peço que conste em ata, é isso que eu vou dizer, a gente não conseguia fiscalizar o local. Quando, finalmente, conseguimos ir ao local, o imóvel de 3 milhões e meio, ele não é tão ruim. no entanto, o terceiro andar dele, o último andar, é totalmente comprometido. Tinha 10 dias, cerca de 10 dias que não chovia em Petrópolis e as paredes estavam molhadas. Presidente, eu entrei em um dos apartamentos e estava chovendo dentro dele, só que não chovia na cidade há 10 dias, então, como é que estava chovendo dentro do apartamento? Alguém me explica isso? E aí, eu fiz o trabalho, pedi para a minha equipe aqui, meu gabinete, para tirar as fotos, imprimir as fotos. Toda a comissão, por favor. Com certeza. Vereador Otávio, senhoras e senhores presentes, eu só para registrar, depois a Rosane vai falar, depois a deputada Adriana, mas eu queria registrar, presidente, que na nossa última audiência, eu fiz um desafio, presidente Ingo, vereador Dudu, demais vereadores presentes, que não viria ninguém. Ganhei. Ganhei o desafio, vereador Fred. Vou repetir o desafio, presidente, que na próxima segunda, nós estaremos aqui. Certo? Esperamos vocês na Assembleia, nós estaremos aqui. Faço de novo o desafio, quero perder o desafio, faço um desafio para perder, faço um desafio para perder. E quero, vereador Otávio, aproveitando a fala de vossa excelência, convocar toda a comissão para fazer uma vistoria nesse prédio, que o senhor acabou de mostrar as fotos, que nós possamos ir lá juntos, entender o que está acontecendo. Se o dinheiro é da Assembleia? Pergunta por que ele não pôde fazer a vistoria. E por que o senhor não pôde fazer a vistoria, o senhor é vereador do município? Pois é, deputado, eu pedi a vistoria para o dia seguinte, depois pedi novamente, e o governo fica enrolando. É sempre aquele jogo do Rubens, prefeito Rubens Bom Tempo, de ser centralizador, e eu entendo, posso estar errado, não posso acusar, como bem disse o deputado Rodrigo Amorim, agora há pouco. Só uma parte, vereador. Posso estar errado, mas eu acho que eles queriam maquiar. Vereador, o senhor não conseguiu ter acesso ao imóvel? Presidente, não consegui, eu consegui ter acesso uns 10 dias depois. Mas quem impedia o acesso à excelência? Governo, governo Bom Tempo, porque eu preciso da chave do local para vistoriar. E a gente pediu, eu pedi, pedi aqui no plenário. É o quê? É um prédio? É um prédio. Está fechado hoje esse prédio? Está fechado. Inclusive, presidente, peço em conchiata também, eles disseram que iam comprar o imóvel com urgência, muito rápido, precisavam comprar muito rápido, porque tinha gente precisando morar lá. Então eu vou... Só uma parte, presidente, faz parecer. Eu queria, presidente, só para concluir. Uma parte, presidente, por favor. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, vereador. Eu queria, essas fotos aqui são do local. Filma aqui. Toca aqui, por favor. Eu vou passar isso aqui para os deputados, para todo mundo que está na mesa, e depois para todos vocês, tá? Estão aqui. Isso aqui é onde eu estou. No apartamento, vocês podem ver que totalmente comprometido. é que aqui é uma foto, não é um vídeo, mas se fosse um vídeo, vocês iam ver pingando atrás. Está chovendo dentro do apartamento, sendo que estava sol. Então, e outra questão, é que até hoje, o governo não me respondeu qual vai ser o critério de quem vai morar lá. É quem é mais velho, é quem é mais pobre, é quem perdeu a casa primeiro, é quem perdeu a casa depois, é quem é deficiente, é quem não é deficiente. A gente não tem resposta de critério. E a resposta do governo foi o seguinte, para nós. A resposta do governo foi essa aqui, nós vamos regulamentar. Já tem mais de um mês isso já? Quem está no meu gabinete, tem mais de um mês. Tem mais de um mês, e até hoje não tem regulamentação. A compra era urgente ou não era urgente? Desceram o andar, está lá, todo molhado, todo avacalhado. Eu quero agradecer aqui o deputado Nescal, o presidente Rodrigo Amorim, deputado, porque essa fiscalização junto com a comissão da LERJ é essencial. O senhor já esteve no espaço? Estive, estive no local, as fotos são, inclusive tem foto minha no local, eu vou repagar, vou só... O deputado Marcos Vinicius quer fazer uma questão de ordem. Perfeito. Só para votar, meu pedido, votar em votação, para que assim que acabar nós possamos visitar o imóvel. Então, para os senhores deputados, membros da comissão, encaminhamento, deputado Marcos Vinicius, para que após a realização da sessão, que nós façamos uma visita presencial nesse local apontado pelo vereador Otávio. Como vota, deputado Samuel Malafaia? Favorável. Como vota, deputada Adriana Baltazar? Favorável, presidente. Como vota, deputada Rosane Félix? Favorável. Favorável, senhor presidente. Como vota, deputado Marcelo Dino? Favorável. Como vota, deputado Marcos Vinicius? Favorável. Eu voto favorável. Por unanimidade, a comissão especial da Assembleia Legislativa vai fazer uma vistoria agora, assim que acabar a audiência, conforme encaminhamento do deputado Marcos Vinicius. Vou pedir à Secretaria de Comissões que faça contato, por favor, com o batalhão da Polícia Militar, com o CPA da área e determine a vinda de uma viatura da Polícia Militar para nos acompanhar. E se for necessário, não precisa avisar a Prefeitura nenhuma, que a gente vai entrar nem que seja na marra. Pede para a Polícia Civil estar aqui, para a Polícia Militar, por favor, pedir uma viatura da Polícia Militar para nos acompanhar. Pela ordem, presidente. Gostaria de dar uma parte para o vereador? Uma parte concedida do vereador Otário. Eu sou presidente da Comissão de Recuperação do bairro Alda Serra de Assensis. Então, a gente vem fiscalizando e vem estudando todos os fatos acontecidos. Está sendo adquirido o imóvel. O imóvel tem proprietário, é um imóvel particular, está na transação final. Foi perguntado e cobrado isso ao prefeito e ele disse que está faltando só certidão de proprietários de imóvel, porque é um imóvel de herança e não é só um dono. Então, assim foi dito. Acho que a Assembleia, com essa comissão, para contribuir mais com a população, tinha que fazer esse pedido à prefeitura e a prefeitura realmente entregar como é que está o trâmite da compra do imóvel. Vereador Otávio. Vereador Otávio. Para concluir, vereador Otávio Sampaio, agradecer a Vossa Excelência o relato e parabenizar o trabalho que a Vossa Excelência vem fazendo na frente da comissão. Obrigado, deputado. Para concluir, vereador. Não fui só eu que estive lá, alguns outros vereadores foram também, inclusive. Se não me engano, o presidente Ingo... Se não me engano, não. O presidente Ingo estava lá. O presidente Ingo, inclusive, tem sido muito zeloso com essas questões. Agradeço o trabalho dele. E... Eu estava saindo aqui, deputado, porque eu vou passar o endereço certo para a Polícia Militar para a gente não ter erro. O endereço com todas as referências, tudo direitinho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Tava que passar a palavra para a deputada Rosane Félix. Depois vou passar a palavra para a Defensoria. E, na sequência, pedir, já que seja feita uma lista com o nome e a representação de cada associação para que a gente possa dar voz a casa 1 dos senhores e senhoras. Com a palavra, deputada Rosane Félix. Sr. Presidente, deputado Rodrigo Amorim, gostaria de cumprimentá-lo. Cumprimento todos os vereadores presentes, todas as autoridades presentes, nossos amigos, deputados, deputado Samuel Malafaia, deputado Adriana Baltazar, deputado Marcos Vinícius, deputado Marcelo de Celgino e todos vocês que estamos assistindo aqui pessoalmente e também que estamos assistindo através da transmissão. tem uma frase que diz que ter clareza é mais importante do que ter informações. E o que falta nesse momento é clareza. Como já foi bem dito aqui, nós, lá na LERJ, convocamos os secretários para estarem participando da audiência pública e eles não compareceram. Pois bem, a demanda é grande, muito trabalho, nós viemos até aqui. E mesmo assim, quando chegamos aqui, tivemos uma grande surpresa. Os secretários não compareceram. Como deputada, eu entendo ser extremamente importante a atuação do governo do Estado. E não posso deixar de ressaltar a participação do governador Cláudio Castro, que foi incansável aqui em Petrópolis. Ele ficou aqui dez dias em Petrópolis, acompanhando de perto toda essa situação. e eu quero também fazer um esclarecimento, eu anotei aqui algumas observações, que a convocação dos secretários municipais pela comissão não é ilegal, tá, gente? Nós, sim, poderíamos convocar, como estamos fazendo, até porque a gente está vivendo um momento de excepcionalidade. Então, eles deveriam estar aqui, deveriam, sim, atender a essa solicitação. Outra coisa, nós, como deputados, temos toda a liberdade de poder fiscalizar. Afinal de contas, chegaram aqui em Petrópolis verbas federais, verbas estaduais, a LERJ doou 30 milhões de reais. Aí, como que pode? Pode-se receber doação, mas não pode ter fiscalização? Então, na hora de receber a doação, é muito bem-vinda. Na hora da fiscalização, não somos bem-vindos? Então, senhor presidente, eu quero dizer que nós estamos aqui porque nós temos compromisso com o dinheiro público. Outra coisa, a prefeitura não está informando com clareza o número exato de beneficiados pelos programas sociais. A gente falou isso, não é, deputado? Exatamente. Inclusive de inscritos. Então, existe um conflito, gente, entre os números e nós queremos apenas um esclarecimento, deputado Rodrigo Amorim. Nós queremos apenas ouvir os secretários. Mas, eu termino dizendo o seguinte, nesse sentido, eu quero dizer que eu não me coloco contra ou a favor da prefeitura. Não. Eu quero dizer que eu sou a favor do povo. Nós estamos aqui para representar o povo, a população, a questão não é política. A questão é a população, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que viram as suas histórias sendo acabadas de uma noite para o dia. Então, senhor presidente, que nós viemos pedir, o que nós queremos é transparência. Nós queremos ter liberdade de fiscalizar. O nosso trabalho é esse, nós somos eleitos para fiscalizar. Então, o povo petropolitano pode contar, sim, com essa comissão para estar acompanhando e fiscalizando o dinheiro público. Deus abençoe Petrópolis, Deus abençoe vocês. Ah, detalhe, senhor presidente, só para terminar, o que nós vimos ali na rua 24 de maio foram dezenas e dezenas de sacolas de lixos, inclusive cheio de moscas varejeiras em cima. Foram dezenas e dezenas de sacolas plásticas de lixo com muitas moscas. A coisa, assim, absurda. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, deputada Rosane Félix. Obrigado pela presença e por sua atuação sempre muito combativa. Passar a palavra para a nova deputada Adriana Baltazar, sempre presente em todas as sessões, conosco aqui. Agradecer a vossa excelência todo o empenho em prol dessa comissão. Obrigada, presidente. Eu queria chamar a atenção de vossa excelência. Se vossa excelência reparou mesmo que eu, que nessa plateia, essa plateia esmagadoramente a maioria mulheres. E é pra vocês que eu quero, principalmente pra vocês, é mãe com filho no colo, é a outra que tá gravando ali incessantemente, botando pra quebrar, porque são as mulheres que estão sempre à frente dos maiores movimentos. e é por isso que eu fiz questão de ali na porta abrir a porta pra vocês. Porque eu fui mobilizadora, eu fui mobilizadora política e a minha, a minha história veio das ruas. Eu sei o quanto é importante essa fiscalização e nas ruas nós éramos também a maioria mulheres. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Esse prefeito que tá aqui, assim como o anterior, é uma sucessão que vem se revezando interminantemente e eles estão ali colocados pela população. Então, mulherada, vamos agir pra esse fio acabar. Tá? Porque são vocês que colocam e vocês que tiram. Dito isso, seu presidente, eu vou ser bem breve, vou falar uma coisa que aparentemente parece que não tem nada a ver com a gente. Nas Olimpíadas que o Rio de Janeiro sediou, eu fui convidada pela cônsul da Nova Zelândia pra um evento. Quando acabou o evento, ela me falou, Adriana, eu tenho que sair rapidamente que eu tenho que entrar no site e eu vou botar no site do governo todo o gasto que eu tive com esse evento e como foi o evento. Em 10 minutos, a água, o salgadinho, tudo estava no site. isso é transparência. Não quero aqui ficar enaltecendo outros países, nada disso. Só estou dando um exemplo do que é transparência. Quisesse o prefeito, os secretários ligados ao prefeito, quisesse o governo municipal agir com boa fé e eficiência nessa pandemia, teria criado um gabinete, um local de crise onde tudo fosse gerido nesse local em comunhão com o governo estadual e o governo federal. Não pode sexta vinda do governo federal parar numa entidade privada. Aliás, não pode parar em lugar nenhum porque nós não temos de quem cobrar. Então, até por defesa, até por proteção, quisesse ele fazer a coisa certa, tudo que chegasse e tudo que saísse tinha que estar num site, tinha que estar registrado para a gente poder ver com facilidade e cobrar com facilidade. E não é o que está acontecendo. Então, esse lugar, presidente Rodrigo, seria o lugar aonde tivesse as coisas que precisam ser feitas de cadastramento para a população não ficar pingando, cadastra aqui, vai para lá, exige o aluguel num local, exige, pega a cesta básica no outro. Isso tudo tinha que estar o mais fácil possível para uma população que está em luto, famílias inteiras perdidas. Então, é só para dizer o seguinte, parece complicado e é, são muitas coisas acontecendo, muita perda, muita destruição, mas querer fazer a coisa certa, ter vontade de fazer a coisa certa, funciona, seria fácil de cobrar, seria transparente e digno, não só com nós deputados, que isso é o de menos, mas com a população que está muito sofrida. Obrigada, presidente. Passar a palavra, parabenizar as palavras do deputado Adriana, passar a palavra para o vereador, Otávio está distribuindo, está mostrando aqui toda, lógico, lógico, a vontade. Senhor presidente, um segundo, eu queria que essa comissão aqui, a pedido aqui do vereador, pedisse uma explicação e cobrasse ao governo uma penalização para essa empresa que está recolhendo o lixo, porque ela recebe, o dinheiro está pago e ela não está recolhendo o lixo direito. Então, essa comissão também pode fazer isso para nos ajudar. É competência dos vereadores fiscalizarem o poder objetivo. Sim, mas foi constatado por essa comissão, presidente. Então, vamos fazer em conjunto. A união é a nossa força e quem é beneficiado é o povo. Vai ser encaminhado, inclusive, para essa casa. Da mesma forma, quero pedir à Secretaria de Comissões que encaminhe, conforme solicitação do deputado Samuel Malafaia, que sejam extraídas as cópias dessa ata de hoje com a questão das cestas em ambiente privado, não só para o Ministério Público, mas para o TRE e para o Ministério Público Eleitoral. A gente está em ano de eleição e o que eu vi ali é a distribuição de cesta básica em proveito particular por particular em ano eleitoral para que seja apurado a incidência ou não de crime contra a legislação eleitoral também. Então, que fique registrado. Passar a palavra para o relator da comissão petropolitano, deputado Marcos Vinícius. Presidente, eu vou ser muito breve, quero passar, pedir o cerimonial se as pessoas escritas, nós viemos aqui com um objetivo claro, determinado pela comissão da última, da nossa última audiência. esse objetivo... Só uma interrupção no início da fala de vossa excelência, está presente mais uma vez a Secretaria de Estado de Assistência Social, tanto com o secretário quanto com a subsecretária, então, pedir que eles tomem parte aqui a mesa para que possam nos acompanhar registrando. O secretário de Estado presente em mais uma audiência conosco, o presidente da Agerio presente conosco, a Defensoria Pública presente conosco, o TCE presente conosco e nenhuma autoridade do município de Petrópolis. Deputado Marcos Vinícius. Bom, presidente, eu vou passar, ser bem breve, já fiz duas intervenções, dois à parte, na fala de vereadores, um do outro, do Otávio, mas só para registrar mais uma vez que nós fiz questão de pedir essa audiência, André, para que nós ouvíssemos os secretários e eles não saíssem de Petrópolis para ter que se deslocar ao Rio de Janeiro, para não sair, não tirar do foco do trabalho, não fomos felizes. A nossa audiência, então, está prejudicada por uma manobra que eu entendo que quem pode mais, pode menos. Se eu posso convocar secretário de Estado numa comissão da Assembleia, eu penso que nós podemos convocar secretários municipais e que estão gastando dinheiro doados do fundo da Assembleia. Então, eu não concordo com a posição, mas isso é uma discussão para a Procuradoria da Casa e a Câmara Municipal entendeu por chamar os vereadores, os secretários na próxima segunda e nós aqui estaremos juntos participando dessa audiência na Câmara como convidados, mas vamos propor mais uma vez ao Presidente e à Câmara se essas audiências podem ser em conjunto para que dê peso de relatório no meu relatório final mais uma vez trabalhando com imparcialidade sem politizar essa comissão, presidente. Mas o que nos cabe hoje é ouvir cada uma das associações que estão presentes e eu penso que esse vai ser o grande a grande vitória dessa comissão é ouvir o povo metropolitano que está aqui para se expressar e dizer o que está passando na ponta no dia a dia que as nossas impressões têm que ser conjuntas com a população da nossa cidade. Obrigado, presidente. Como cerimônia ainda não passou para nós aqui e tem, já está com você? Podia começar pela Vila Felipe que foi bem atingida a Melena está aí e começar pela... Vamos, vamos. A senhora se inscreveu? Se inscreveu aqui? Então está inscrito todo mundo que está inscrito vai participar. Vou fazer o seguinte eu vou passar a palavra para a Defensoria Pública Ah, a Defensora está ali também. É importante agradecer mais uma vez não só a instituição Defensoria Pública mas em nome pessoal da doutora Luciana que tem sido uma heroína aqui na cidade de Petrópolis acompanhado o tempo inteiro tudo que tem acontecido pedir ao deputado Marcos Vinícius para que V. Exª a Secretaria aqui e vá chamando eu controlo o tempo e V. Exª vai chamando os inscritos das associações passar a palavra cumprimentando mais uma vez V. Exª obrigado de novo pela presença obrigado por tudo que tem feito pela população de Petrópolis vou fazer um encaminhamento ao final aqui para que essa comissão possa entregar uma moção a doutora Luciana em nome da comissão pelo brilhante trabalho que a Defensoria Pública tem feito e que ela pessoalmente tem feito fazer um encaminhamento aqui pela pela comissão acho que deputada Rosane Félix de acordo deputado Marcelo Dino favorável deputado Marcos Vinícius favorável deputada Adriana Baltazar então aprovado aqui uma moção de aplauso e congratulação a Defensoria Pública e a Defensora Luciana em nome pessoal por tudo que tem feito pela cidade de Petrópolis passar a palavra para a senhora boa tarde a todos e todas aqui presentes eu vou cumprimentar todos os deputados estaduais presentes na pessoa do presidente deputado Rodrigo Amorim vou cumprimentar também todos os vereadores na pessoa do presidente Yungo Rames e pontuar que essa é a terceira sessão dessa comissão especial e que em todas elas a Defensoria Pública se fez presente e aí vereador Dudu a Defensoria Pública é uma instituição extremamente demandada e atarefada e ela se fez presente aqui em todas as três sessões vereador o senhor não imagina o que eu estou deixando de resolver aqui para estar aqui presente eu estou aqui presente e também pontuar que já é a terceira sessão que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos a Secretaria Estadual se faz presente na primeira sessão com o então Secretário Matheus Quintal que apresentou um relatório das ações que foram feitas pela Secretaria Estadual na segunda sessão na segunda sessão o atual Secretário Estadual Júlio Saraiva que também fez um relatório e também a subsecretária que é a Erika Rangel que fez um relatório de todas as ações que foram feitas pelo Estado atendendo a transparência que é necessária sempre para uma atuação que como o próprio deputado aqui relatou e pontuou nós mesmo eu como funcionária pública nós somos funcionários da população é a população que paga os nossos salários então assim isso que é importante que a gente sempre tenha transparência e o respeito com a população e assim mais uma vez infelizmente eu adoraria poder ouvir aqui os secretários municipais como o vereador Otávio acho que foi ele que pontuou acredito sim que muitos gostariam de estar aqui presentes e que não puderam e poderiam mesmo fazer um relatório porque é importante que a gente saiba o que está sendo feito é para isso que existe essa comissão especial e tomara mesmo que a gente esteja enganado não sei se foi o Nescau que falou e que no dia 2 na segunda-feira que estarei aqui presente novamente mesmo não fazendo mais parte do núcleo de tutela coletiva porque sexta-feira é meu último dia mas eu como coordenadora vou me fazer presente aqui e espero que ele esteja enganado e que os secretários enfim compareçam vamos fazer uma aposta depois então assim o importante é que assim como o município não se faz presente mais uma vez para relatar tudo que está sendo feito eu acho que é muito importante mesmo que a gente escute a população aproveitando que a população está aqui presente em massa não só as lideranças comunitárias como a própria população eu acho que eles vão ser o termômetro do que está acontecendo no município e não tem ninguém melhor do que a população para relatar o que a gente está passando o que eles estão passando e o que tem que ser feito então assim eu vou ser muito breve porque eu acho que a gente tem que escutar realmente quem está sofrendo na pele tudo que está acontecendo em relação ao município de Petrópolis obrigada pela ordem vereador pude não com a palavra eu respondo para a doutora eu não tenho nada a ver com a prefeitura meu partido é totalmente contrário PRTB meu candidato é o Bolsonaro e para governador o Cláudio Castro mas se o senhor quiser apostar comigo eu aposto com o senhor embora a aposta ainda não está liberada vocês não liberaram ainda porque eu tenho certeza que o prefeito e os secretários doutora Luciana estarão presentes aqui e embora não seja uma audiência da Câmara Municipal nós temos o presidente aqui eu gostaria também que a Câmara Municipal e vou propor isso fizesse uma moção para a defensora doutora Luciana que ela está sempre presente aqui em todas as audiências não só da LERJ mas também outras audiências nessa casa muito obrigado e desculpa muito bom vereador absolutamente legítimo reconhecimento do Legislativo Municipal Estadual brilhante trabalho de uma servidora exemplar passar a palavra e a condição dos trabalhos do deputado Marcos Vinícius para que a gente possa ouvir quem de direito que é a população de Petrópolis e saudar e agradecer secretário a sua presença a sua predisposição e da secretaria desde o secretário Matheus Quintal de sempre estarem presentes conosco tem alguns questionamentos que precisam ser esclarecidos de fato pela assistência social que se fez presente em todas as sessões mas sobretudo nessa questão do efetivo recebimento dos auxílios sociais agradecer mais uma vez a presidência a presença do presidente André aqui conosco e no que diz respeito a AGRIO uma solicitação da vice-presidente da comissão prontamente atendida para dizer que a gente não está trabalhando pró-prefeitura a favor de Estado se é governo do Estado da AGRIO e tem satisfações a dar ao empreendedor ao empresário na cidade de Petrópolis ao cidadão que seja dado independente do ente federativo que seja então enaltecer a presença de vossas excelências aqui que sempre se fizeram presente acredito doutora Luciana que o presidente da AGRIO deve ter muita coisa a fazer também do que estar uma manhã inteira e um bom pedaço da tarde assistindo uma audiência em Petrópolis acredito que um secretário de Estado tenha mais 91 cidades para tratar e está aqui uma manhã inteira e boa parte da tarde em Petrópolis sem contar o TCE uma figura do Tribunal técnico capacitado uma autoridade do Tribunal de Contas do Estado acredito que deve ter muita coisa a tratar no TCE também essa altura do campeonato do que estar aqui assistindo a uma sessão e participando de uma sessão em Petrópolis vossa excelência não veio passear na prazível cidade de Petrópolis então que fique aqui o recado para o prefeito bom tempo o quanto ele está sendo moleque com a cidade de Petrópolis porque se os secretários dele tem o que fazer inicialmente foi a desculpa que ele deu ao deputado Marcos Vinícius que não poderiam ir ao Rio porque tinha muita coisa para fazer aqui nós viemos para cá trouxemos todas as autoridades para cá rodamos por mais de 3 horas essa cidade e não vimos ninguém do poder público municipal trabalhando então que fique registrado o tapa na cara das pessoas em Petrópolis que esse prefeito está dando deputado Marcos Vinícius para a condução dos trabalhos e que a gente possa ouvir a população e as representações pois não 3 minutos para cada representação a primeira escrita aqui é a Camila moradora do do morro da oficina Camila está aí? eu pedi a Camila microfone assessorio microfone está com quem? 3 tá boa tarde boa tarde já né eu acho que o que eu vou falar aqui não é nem só pelo morro da oficina é por todo mundo né a gente está com uma dificuldade não só no recebimento do aluguel que demorou muito os proprietários também não querem locar a prefeitura está sem credibilidade e a gente pediu um plano para isso de ajuda sem resposta muitas vezes sem respostas seu prefeito teve lá na Ercília onde a população estava limpando a servidão e falou que isso foi uma encomenda de Deus para ele 94 pergunta para o meu amigo Rafael foi embora já para trabalhar que perdeu 9 familiares se ele chama isso de encomenda encomenda de Deus para ele era filha dele de 5 anos que morreu tá e eu tenho o vídeo acho que você estava lá também né Dudu nesse dia a gente tem o vídeo encomenda a gente tem que priorizar a vida nesse momento e a gente não está tendo suporte para conseguir casa nenhum nenhum eu tenho um apartamento para ver hoje com 3 calções de 1.200 reais de onde eu vou tirar eu vou voltar para o morro mas aí o conselho tutelar vai atrás de mim porque eu tenho filhos e aí porque eles já estão lá para as pessoas saírem como é que vai ficar eu acho que não é só um problema do morro da oficina não é da cidade inteira Fred sabe eu te passei o que está acontecendo em relação a isso e ninguém ajuda ninguém escuta ninguém faz nada depois quando cair de novo vai falar que morreu porque quis porque voltou mas ninguém está vendo que o povo quer sair sim só não está tendo suporte nenhum para isso e eu acho que por hora não tem mais nada a obra tem que vir depois primeiro tem que ser a prevenção de vidas depois a gente cobra a obra a próxima inscrita é a senhora Alice Viana pode pode aceita a senhora por favor nome do senhor nome do senhor por favor Rafael Afonso deixa aqui que ele representa muito o que está sendo representado aqui você bota bem perto da boca um pouquinho beleza Senhor Alice olha só meu nome é Rafael Afonso tá eu perdi oito pessoas da minha família vão dizer nove pessoas porque uma das minhas vizinhas que eu tinha como mãe foi ficar junto com a minha mãe no dia do acontecimento o nome dela foi Ruth perdi minha filha perdi minha esposa enfim foram oito pessoas da minha família e o que está ruim para a gente hoje aqui é a questão do aluguel ninguém está confiando em prefeitura para poder alugar a casa para a gente esse aluguel social eu estou ficando na casa de um amigo junto com meu irmão tá porque ninguém confia em prefeitura está difícil de alugar a casa aqui então se possível se vocês tiverem esse poder esse dinheiro poderia vir para nossas mãos ao invés de ir para a mão da pessoa que está alugando porque quem ia representar esse aluguel somos nós tá não seria ninguém meu capacete está aqui todo mundo queria segurar mas ele está aqui representando a minha filha minha mãe e minha esposa que eu mandei fazer o capacete para elas tá bom muito obrigado a todos senhor não agora é a senhora Alice Viana por favor uma boa tarde a todos dessa comissão é eu sou jornalista e eu queria relatar a vocês os inúmeros pedidos de ajuda e entre outras coisas que nós recebemos nos grupos tá não só das comunidades mas de jornalismo também e eu estive acompanhando um dos primeiros protestos que houve nessa cidade o prefeito marcou uma reunião com determinados grupos pequenos de moradores onde sim cobramos para onde estava indo essa verba que foi recebida pelo município de Petrópolis e ele deixou bem claro que estava muito difícil porque as coisas estavam muito caras e inclusive vereador Dudu eu queria deixar registrado que essa denúncia em relação das empresas de limpeza foi feita em uma dessas primeiras reuniões eu estava presente e eu gravei a reunião inteira duas horas e meia de reunião e essa denúncia foi feita por mim e outros moradores portanto há mais de um mês a prefeitura já tem ciência que isso está acontecendo e mais uma coisa o povo está aqui não apenas por clareza sim queremos essa clareza mas nós também queremos ações porque os bairros em torno do centro da cidade estão completamente à deriva eu vi vários vídeos de moradores que se juntaram para limpar servidões para tirar entulho para tirar descida de encosta e na realidade o primeiro trabalho que deveria ter sido feito nessa cidade para evitar a sujeira e o entupimento dos canais seria a lonagem de cada encosta e ninguém viu isso então eu só queria deixar aqui o relato claro e objetivo que a população não quer apenas clareza mas a gente quer ver atitude porque a cidade não está se reerguendo está mas com passos de formiga e sem vontade e a gente quer se reerguer novamente a gente quer trabalhar a gente quer viver só que está difícil grata pela palavra o próximo é o senhor Felipe Teixeira registrar o Giro Serra sempre presente nas nossas audiências quero agradecer o espaço novamente nas duas reuniões nós também estivemos e quero reiterar o que disse a nossa colega aqui são muitas as reclamações que a gente recebe as pessoas pedindo ajuda a gente vai nos bairros a gente mostra a gente quer ajudar só que a gente depende muito do poder público para isso e a gente fica mostrando tudo que está acontecendo são bairros que estão completamente destruídos ainda é essa pedra da 24 de maio que ninguém sabe o que vai acontecer é muita conversa tem gente que diz que vai resolver que custa não sei quantos milhões e até o momento toda chuva que tem é o desespero das pessoas de lá nosso whatsapp não para nosso telefone pessoal não para e a gente fica preocupado além da vida das pessoas também com o psicológico como que como que as pessoas conseguem trabalhar viver normalmente nessa situação não tem como qualquer chuva que tem é um psicológico é abalado que todo mundo está é um medo as pessoas os petropolitano estão com medo de viver nessa cidade e é um problema que já vem de muito tempo e ninguém resolve no ano de 1988 eu não era nascido mas muita gente aqui era e sabe do que eu estou dizendo os japoneses falaram a cidade ela não consegue ter essa grande estrutura que tem hoje em dia e mesmo assim de 88 para cá nada foi feito para melhorar e todo mundo passando aí de novo esse problema das chuvas dessas encostas aí que infelizmente a gente não quer mas se continuar do jeito que está vai acontecer novamente e a gente vai se reunir e se e se e ser de novo enfim o que a gente precisa é de acolhimento agora para todas essas famílias o próximo inscrito é a senhora Miran de Araújo presidente da associação da Rio de Janeiro antes porém a deputada Rosane Félix queria fazer um caminhamento senhor presidente eu gostaria de pedir é difícil até a gente conseguir falar após ouvir tantos relatos em especial o relato desse moço que saiu aqui agora que perdeu toda a sua família né então eu gostaria de pedir antes que terminássemos esta sessão solene esta audiência pública que por favor fizéssemos um minuto de silêncio em homenagem em respeito a todos vocês e a todos que perderam a entidade muito obrigada senhor presidente pode ser agora vamos ficar de pé então por favor a todos Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou a Miriam, estou aqui representando a Rio de Janeiro, no Quintandinha. Sou a primeira secretária da associação e não só, não vim só falar aqui da Rio de Janeiro, não, vim falar de Petrópolis. O descaso está grande, nada está sendo feito. Se vocês entrarem dentro do Quintandinha, ali em frente, ali a Casa do Sol, vocês só vão ver buraco, as encostas do mesmo jeito, lixo para tudo quanto é lugar. Então, assim, a gente pede ao prefeito, só na Rio de Janeiro são 11 encostas e um muro de contenção que tem que ser feito, porque senão vai descer, o ponto final do ônibus vai descer todo. Então, assim, isso é só dentro do bairro da Rio de Janeiro. Eu fico pensando aqui nas demais localidades, o Morro da Oficina, a menina ali falou sobre o Morro da Oficina, eu perdi um amigo lá. Então, assim, perdi também umas conhecidas minhas, moraram na minha rua. Então, assim, gente, é lamentável como Petrópolis está, entendeu? A visibilidade está assim, eu não sei, eles estão com os olhos fechados, porque não é possível. Dinheiro está chegando, a gente não está vendo para onde está indo, né? Eu estava aqui conversando com um grupo do meu bairro, né? Cadê o dinheiro que chegou para Petrópolis? Aonde está? Porque está tudo do mesmo jeito. O Quintandinha está do mesmo jeito. Eu fui Uber um tempo, né? Então, assim, a situação estava crítica há um tempo atrás, agora está pior. Eu dirijo aí para tudo quanto é lugar. Então, assim, está péssimo, está péssimo. Não estou falando que está ruim, não. Está horrível, a situação está, né? Então, assim, eu peço ao senhor prefeito para olhar isso com calma, com carinho, mais do que está sendo visto, porque até agora eu não vi um engenheiro na área do Quintandinha eu não vi um arquiteto, eu não vi planejamento, entendeu? Tudo que está sendo feito é a associação de moradores que está cobrando. Toda hora o nosso telefone toca e toda hora a gente tem que ligar para alguém para alguma coisa ser feita. Então, assim, acredito eu que não seja só na nossa comunidade, no nosso bairro. Petrópolis inteiro está assim, né? E olhar para essas famílias que muitas ainda estão sem o aluguel social, não tem para onde ir, estão vivendo em casa de familiares, de amigos. Então, assim, o prefeito Rubens do Bom Tempo, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer alguma coisa, porque está difícil, está devagar, tá? É igual a amiga falou, está a passo de formiga, né? Então, é isso, tá, gente? Eu peço com carinho, olha com carinho para a nossa cidade, que a nossa cidade é linda, tem uma história linda, né? E eu quero que, com certeza, a nossa cidade se erga novamente. Tá? Muito obrigada. A próxima é a senhora, Cláudia Menezes Dias, assistente social que trabalhou na tragédia. Boa tarde a todos, tá? Conforme já foi apresentado, eu sou Cláudia Menezes Dias, eu sou assistente social, e até hoje eu estou trabalhando junto às vítimas da tragédia, tá? Eu queria aqui deixar o meu pesar, né? Em relação a essa situação toda, né? Que está acontecendo na nossa cidade. Infelizmente, deputados, realmente não é a primeira vez, quando o amigo aqui do Girosserra citou 88, nós continuamos na mesma situação até o ano de 2022, porque nós não temos fiscalização nessa cidade, nós não temos assistência nenhuma, tá? E tudo que você pede aqui é engavetado pela maioria, tá? Em função das eleições, das próximas eleições. Quando faltam alguns meses, tá? Para a gente, para as eleições, aí o seu pedido sai da gaveta, então. Tá? Com exceção de alguns vereadores, poucos. Tá aqui, parabenizar aqui, ó, Eduardo do Blog, Fred, esse pessoal guerreiro que esteve aqui brigando aqui pela cassação do prefeito. Infelizmente, voto vencido nessa casa, o que envergonha muito, muito. Mas eles são guerreiros, são fortes, eles vão dar continuidade, sem nos representando. Então, eu queria deixar aqui algumas ações que eu acho que seriam necessárias para a gente estar até tomando o pé dessa situação de melhor, melhor, tá? Que fosse feito, o processo administrativo, que fosse apresentado, o processo dessas contratações aí, quanto que foram gastos desse dinheiro que veio para Petrópolis nessas contratações emergenciais, tá? Que fosse para o portal da transparência, que fosse para o diário oficial, fica mais fácil. Não precisa da gente estar aqui toda hora pedindo. Seria muito mais fácil isso. E uma outra coisa. Gente, essa questão desses alimentos, o que eles estão esquecendo é que isso tem validade. Como que você vai fazer daqui a pouco com uma caixa de leite vencida, que não é uma só, com um fardo de arroz vencido, você vai dar para quem? São toneladas, tá? Então, deixa aqui. E outra coisa que está tendo também, deputado, é a questão da linha branca. Vai entregar o seu kit. Cadê o tanquinho da casa? Entrega o tanquinho numa família, na outra família não entrega. Entrega o armário numa família, no outro não entrega. Entrega as cadeiras e não entrega a minha. Exatamente. E as pessoas estão tendo que assinar, tá? Recebar, que estão recebendo tudo. Fazer uma parte na fala da senhora. Onde é que está depositado esses equipamentos de linha branca? Não, não, não. Está saindo do shopping. Tem uma coisa que está saindo do shopping. Tem lá no CP, lá no BING. Tem lá no SESP, aqui em Tandinha. Todo esse lugar está no depósito e não está sendo entregue para ninguém. Tem gente que não recebeu nada até hoje, como eu. Meu tio perdeu tudo, não recebeu nada. Até hoje ele teve que ver, está contado também. Minha branca, material, nada entregue. Obrigado. Então, é isso que eu queria pedir. E pedir, aproveitando que vocês estão deixando aqui, porque é só através de recado que a gente consegue, né, falar com o excelentíssimo prefeito, dizer para ele que tem um pingo de humildade, que aceite as ajudas que estão vindo, porque a pessoa com o mínimo de inteligência teria aceitado e estaria muito bem e esses problemas recebidos, resolvidos. Muito obrigado a vocês pelo carinho com a nossa cidade, tá? Dona Cláudia, não fazemos mais do que a nossa obrigação, até porque nós somos... Vereador Marcelo, Vossa Excelência dispõe de dois minutos. Muito obrigado. Só para contribuir, deputados e vereadores dessa casa, população, aconteceu também uma coisa inédita, que eu estava na reunião, logo no início, lá na Queller, no Palácio, juntamente com o prefeito e com os membros, os secretários, e ali tinha o general de exército e várias outras pessoas ali. O que me chamou muita atenção foi o general da ala que foi logo no início, deputado. Que dia foi essa reunião? Logo no início da tragédia. Foi no dia seguinte? No dia seguinte, salve-me engano, ou um dia a mais. Foi a reunião que o prefeito deixou uma hora e meia esperando o governador do estado, deputados estaduais, deputados federais, secretários municipais, vereadores, comandante militar do leste, toda a equipe, o ministro, o secretário nacional de defesa civil, comandante geral da PRF, além de outras autoridades. Eu me recordo bem assim. E aí, o que me chamou muita atenção foi o general de exército. Seu prefeito, eu estou aqui em nome do governo federal para colocar toda a minha equipe de engenharia à disposição para começar agora a fazer os projetos e fazer as obras que forem necessárias para a cidade de Petrópolis. E aí, ele terminou de falar, o prefeito, infelizmente, não falou nada, não fez um pedido da engenharia do exército brasileiro para a nossa cidade. Então, isso, aí agora vem falar, deputado, que vai fazer isso depois de 60 dias. Entendeu? Então, é uma coisa que fica, eu fico perguntando, será que o prefeito, ele só governa para o povo que apoia ele? Por exemplo, se você não foi apoiador de um presidente e for apoiador do outro, ele só governa para um, o nosso foco aqui, todos que estão aqui, é o povo. População sempre em primeiro lugar. Essa é a minha meta, eu creio de todos os senhores aqui. Então, deputado, só para concluir, o prefeito, eu já falei várias vezes que ele não tem que governar para A, para B ou para C, não. Tem que governar para todos e ele está esquecendo dessa essência dele. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima é a senhora Línia Regina, liderança da Vila Rica. Boa tarde, excelência, cumprimentando a você, eu cumprindo a todos da mesa. Eu sou liderança comunitária da Vila Rica, Itaipava, onde nada, graças a Deus, aconteceu. Porém, por ter algum bom tempo de liderança na cidade, algumas pessoas me perguntam é porque um proprietário particular aluga a sua casa sem ter a certeza, faz o contrato com a prefeitura sem ter a certeza do aluguel social e recebe três meses adiantados de uma ONG. É. Sim, é isso que está acontecendo. E assim, como essa pergunta me veio, eu não soube responder, existem duas ONGs que estão fazendo isso, eu não as conheço, porém, as pessoas estão amedrontadas, porque uma das casas que a proprietária alugou, ela pediu para que fossem apenas duas pessoas a morar na casa, porque ela é uma pessoa sozinha e não queria alugar para muitas pessoas. Ok, foi feito o contrato, chegaram as duas pessoas, uma senhora e um neto, só que agora tem cinco pessoas dentro da casa. e ela tem muito medo, porque ela falou, não foi isso que eu combinei, o contrato, tudo bem, eu acho que no contrato não está escrito. E recebeu na conta dela três mil reais dessa ONG. Eu queria entender, vocês me desculpem caso eu esteja enganada, caso eu tenha, né, aqui me equivocado, peço desculpa, mas eu gostaria de uma resposta para essas famílias que estão nessa situação. A senhora me confere uma parte, é o seguinte, a senhora tem como encaminhar para a comissão? Com certeza. Os dados dessa ONG, da proprietária, para que a gente possa, diante do relato da senhora, tentar buscar as informações necessárias. Que seja depois colocado em público para que todos saibam. lhe agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado, dona Lílian. A inscrita aqui é a senhora Elisângela Lopes, da Vila Felipe, moradora. Boa tarde. Primeiro lugar, a gente precisa de encostas no Vila Felipe. Eu passei até uma mensagem para o senhor, se eu me engano, ontem, pelo Instagram, sendo que Vila Felipe está largado, caminhão ficou andando de um lado para o outro, está vazio, tratores, ligado, sem motorista nos tratores, tá? Atrás da minha casa morreram 28 pessoas. E esses entulhos dessas casas, as barreiras todas que desceram atrás da minha casa, continua tudo lá. Continua tudo lá. E assim, o pessoal está sem luz, o pessoal está entrando, roubando na cara dura, tá? Roubando as casas lá, perdão, tá? E assim, vereadores como o Dudu passeou lá, se eu me engano, o Fred chegou até aí, lá no local, e tudo, com a equipe dele, falou que ia ver o que poderia fazer. E sendo o quê? O que a gente quer dessa prefeitura? Primeiro lugar, que o Rubens Bom Tempo saia e alguém decente entre. como vocês estão aqui, dando a cara, ajudando a Defensoria, Ministério Público, eu não vivo de bombom, tá? Como se eu passeia lá, distribuindo bombom, tudo, tá? eu não vivo disso. Eu não vim aqui julgar ninguém, só vim por minha opinião, eu quero atitude para o meu bairro, tá? Moro lá 26 anos, sendo que, a gente precisa de uma encosta, e precisa que veja uma... tem no caso, no Sargento Boenig, a Rua É, o esgoto está aberto, Vila Filipe desceu com a ajuda daquilo lá, também. Morro da Caixa d'Água tá todo rachado, ponto final, as pessoas, quando muda o tempo, tem que sair correndo de casa, ligar para o grupo da associação para abrir o colégio, para abrir o colégio para o pessoal ir lá, todo mundo desesperado, no dia 15, quando aconteceu isso lá no Vila Filipe, a Milena e a família delas, debaixo de chuva, abriram o portão, colocaram o que estava lá para a gente comer, para a gente beber, a gente vestir, sendo que a Prefeitura foi aparecer lá três, quatro dias depois, não teve a coragem de aparecer lá no dia seguinte, e se a gente, eu saí da minha casa com a ajuda da comunidade, tá, porque eu poderia estar no meio desses 28 mortos, eu e meu filho de dois anos, a gente só não tá porque eles foram lá e tiraram a gente, tá, porque se a gente dependesse de CONDEP, Prefeitura, a gente tava lá, ó, seria mais, ó, mais 30 pessoas lá, entendeu, só que o ponto final, todo mundo tá desesperado, porque tem uma casa pendurada, tem uma casa pendurada pra cair, e a única coisa que a gente quer é o seguinte, é obras de imediato, além do aluguel social, tá, que o aluguel social era pra ter entrado dia 7 de abril, começou a cair dia 22, então, tem que fiscalizar, gente. passar os trabalhos da deputada Mônica Francisco como vice-presidente, eu vou continuar aqui chamando as pessoas, senhora, por favor, presidente, tá controlando aí, presidente Ingo, ensina aqui como é que mexe com esse aparelho moderno, lá na Assembleia não é tão moderno assim, muito pelo contrário, nossa Assembleia tá bem moderna, boa tarde, boa tarde a todos e todas. Senhora presidente, eu tô passando, nós ouvimos os deputados presentes, tô passando a palavra aos moradores, o próximo é o seu Eduardo Costa, presidente da FAMP e da Amaflor, tá presente, Eduardo? Só uma questão de procedimento, são quantos minutos de fala? A gente tá dando dois minutos pra cada um. Tá, tá ótimo. Três minutos pra cada um. Ah, não tem? Dois mais um pouco que não tem aqui, três no cronômetro, tá? Deixa que eu olho no meu cronômetro aqui, vai. Não, pode deixar, obrigada, presidente. Então, boa tarde a todos, gostaria de primeira mão agradecer a vice-presidente, né, da comissão que está agora, a todos os vereadores presentes, primeiro ponto que eu gostaria de falar, é, parabenizar esse povo metropolitano que tá presente aqui, fazendo as suas reivindicações. É, um ponto que eu gostaria de notar, apesar de eu estar falando após várias lideranças, já falou aqui, a maioria das coisas que eu pretendia falar já foi falado, pra gente pensar no pós-tragédia, tragédia, tá? Mas tenho certeza que a maioria que tá aqui, tá preocupada, igual essa menina acabou de falar, o que vai acontecer após essa tragédia, tá? Sabendo de encostas que estão caindo, sabendo que casas ainda estão cheias de lama. Então, nada mais que a comissão, só a municipal, como a estadual e a federal, fiscalize essas obras que vão vir a ser feitas, tá? É, temos ruas que tá beirando, passando carro em cima ainda na beirada, pesando mais ainda as ruas. Então, são obras grandes que eu tenho certeza que só o município não vai dar conta. Então, nós precisamos muito do Estado e federal, porque quando se fala de verba pública, elas têm que chegar e têm que saber para onde vai ser levada. Então, temos casas que têm lama dentro ainda. E eu tenho certeza que o prefeito pode ser, eu não sei a justificativa dele, mas eu acredito, prefiro acreditar que o povo, os trabalhadores da Condem estão em casa tirando lama. Eu prefiro acreditar nisso. Agora, me digam e provem o contrário. Até eu prefiro acreditar que eles estejam limpando as ruas. A menina falou que foi feita a fiscalização com lixos. Então, prefiro que o prefeito, a equipe da Condep esteja fazendo essa limpeza na rua, que o povo merece uma cidade limpa e que nós consigamos trazer, reerguer a cidade de Petrópolis como cidade imperial todos merecem. É isso, tá, gente? Alô. Próxima, a senhora Cláudia Renata, presidente da Comissão de Vítimas. Boa tarde. Agradecendo a deputada, agradeço a todos da mesa, parabenizando, obrigado pela oportunidade. Se a senhora puder virar para cá, porque, como tem muitas lideranças, o cronômetro, não só para eu ver aqui, dali, ela está anotando? Agradecendo aqui ao subsecretário do TCE, porque foi uma provocação feita lá na LERD, na audiência, aonde eu provoquei e pedi para que chamassem também o TCE para escutar o povo. E eu estou muito feliz de ver o senhor aqui. Vou tentar falar tudo o que eu tenho que falar, porque tem mais representantes aqui, hoje eu quero que eles falem. meu nome é Cláudia Renata Ramos, sou presidente da Comissão das Vítimas das Tragédias da região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde temos Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Areal. Nota de repúdio, carta à população brasileira. É com grande tristeza e tamanha indignação que viemos aqui, através dessa carta, relatar a todos os presentes o tamanho da nossa dor. Somos vítimas de uma das maiores tragédias naturais desse país, onde, na madrugada do dia 12 de janeiro de 2011, vivemos uma das maiores noites de terror, com uma forte chuva que abateu a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Ficamos todos desesperados e assustados com a forma das águas. Era algo inacreditável e nunca visto antes por nenhum de nós. Só quando o dia amanheceu, nos demos conta do tamanho da tragédia que aquela madrugada sombria havia nos deixado. Corpos espalhados por todos os lados, casas destruídas há décadas, haviam desaparecido instantaneamente. bairros inteiros estavam soterrados embaixo de pedras e lama. Um verdadeiro campo de guerra. Enterros coletivos foram realizados e famílias inteiras desapareceram naquela noite de terror. Esses relatos dispensam muitos comentários, já que é notória a veracidade dos fatos. E fomos matérias na mídia a nível mundial. Mas isso tudo apenas nos restou enterrar nossos amigos e entes queridos. Todos nós perdemos naquela noite direta ou indiretamente. Aos que sobreviveram restou a luta com a interdição de muitas casas. Ficamos totalmente perdidos inacreditavelmente à mercê da ajuda do Estado com o pagamento de um aluguel social com valor irrusório dado pelo poder público estadual e municipal. Além disso, afrontosos atos administrativos foram feitos como, por exemplo, políticos revogando decretos que previam modalidades de realocação para os atingidos. Órgão público negando a expedição de laudos de interdição para alguns afetados e muito mais. E pensando no cenário atual, vale ressaltar que neste ano presente, 2022, Petrópolis mais uma vez vive a tragédia da tragédia. No dia 15 de fevereiro e 20 de março, Petrópolis é devastada por mais temporais atípicos, deixando milhares de famílias desabrigadas, vítimas fatais, destruição, desespero, desinformação, fome, caos. Não podemos deixar de mencionar que muitas famílias até hoje nunca tiveram acesso ao referido aluguel social. e depois de 11 anos, tamanho desgasto é descaso dos governantes. Ainda existem famílias devastadas com a dor do luto e do abandono. Foi então que diante das dificuldades enfrentadas por nós, porque somos quatro mulheres, deputada Adriana, somos quatro mulheres que são representantes da comissão das vítimas das tragédias. E foi então que diante das dificuldades enfrentadas por nós, hoje, intituladas como vítimas, resolvemos unir forças, todas nós das cidades afetadas, para juntos lutarmos por nossos direitos. Vale frisar que além da tragédia ocorrida em 2011, que foi a que teve maior visibilidade em razão dos irreparáveis danos, não podemos deixar de destacar que a região serrana do estado do Rio de Janeiro sempre foi alvo dessas catástrofes naturais. Verdadeiras tragédias anunciadas e chanceladas pela inércia de nossos governantes. Há décadas vivemos com o permanente medo de sermos novamente lesados com os efeitos de chuvas estrondosas. Existem registros de tragédias datadas no ano de 1988 na cidade de Petrópolis. Em Teresópolis e Petrópolis podemos citar também os anos de 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2016 e agora 2022. Queremos através dessa carta pedir às autoridades competentes que nos olhem com mais respeito. Almejamos nossas vidas de volta, pois somos sobreviventes. Não queremos viver dependente de um benefício do aluguel social, que na verdade é tortura pela incerteza mensal se irá cair ou não em nossas contas. esperamos por nossas moradias e de volta todos os direitos que nos foram tirados. Sabemos que se as autoridades quiserem não é difícil resolver, pois depois de mais de 11 anos da maior tragédia vivenciada não podemos mais nos calar. Também precisamos urgentemente de uma política pública habitacional humanizada, pensada estruturada e estruturada de forma a atender essas famílias de forma humana e igualitária. Estamos unidos Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Areal para juntos somarmos forças e libertar esse povo tão sofrido de uma tragédia que agora não é só natural, mas sim a tragédia do abandono, do luto, do descaso e do sofrimento. Infelizmente temos de dizer depois de tantos anos que a tragédia não terminou e que nós continuamos vivendo dia após dia. Então o que pedimos nada mais é que nos olhem com amor por isso, por é isso que deveria mover o mundo e assim amenizar a dor desse povo tão sofrido. Apenas procuramos exercer a cidadania e buscar do nosso direito a moradia, direito fundamental garantido a todos brasileiros pela Constituição Federal. Deixamos os nossos agradecimentos primeiro a Deus e depois a todas as famílias de sobreviventes desses episódios. Não queremos ser vistas, vítimas, queremos ser vistos. Petrópolis, 25 de abril de 2022. Próxima senhora, Milena Pagaço da Associação da Vila Felipe. Boa tarde, meu nome é Milena, sou presidente da Associação do Vila Felipe. Quero deixar aqui o meu agradecimento em primeiro lugar no dia da tragédia, a diretora da escola que nós abraçamos a comunidade, a minha família, as pessoas que tiveram lá, os motoboys, que assim, foram sensacional, não é, Liz? Delegado, Delegado Zier, filha dele, que se prontificou na mesma hora, não sei como ele chegou lá pela madrugada, mas me deu todo o apoio, todo o aparato, junto com as pessoas que estavam precisando da gente. ao Ingo, ao vereador Dudu também, que me ligou, mandou perguntar se precisava de alguma coisa e são meus parceiros, eu não tenho o que falar deles, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela minha comunidade, agradeço a vocês e eu fiz uma carta que hoje, há 70 dias da tragédia do bairro Vila Felipe, Chacaflora e o Alto da Serra, os mais atingidos, estão aguardando o poder público dos aluguéis sociais para as famílias desalojadas, pois é impossível alugar casa em Petrópolis, ainda estão aguardando por obras, recuperação para os bairros e até agora nada foi feito, a recuperação de toda a galeria dos bairros da Vila Felipe, Chacaflora, Vila Real. As ruas que também estão cedendo nos bairros, Campinho, Juvenal Amaral, Permínio Schmidt, no ponto final do Vila Felipe, Rua Jacinto Rabelo 965, Rua Perão Anião América, as encostas que também precisam ser feitas, a Defesa Civil precisa atuar nos bairros, dando orientação para os moradores para dizer o que precisa ser feito de imediato. São mais de 50 famílias que ainda estão morando nos bairros sem saber o que fazer com o pior sentimento. Um sentimento, assim, um sentimento de abandono. Ainda não poder também alugar a casa pela parte da assistência social. Precisamos, urgente, de informações concretas para começar as obras de recuperação do bairro. e aqui também eu vou falar pela minha amiga que pediu para perguntar dos estudos geológicos da escola do Emos, o laudo de 2012 e o laudo do Morro da Oficina, os locais mais estáveis também que eles querem saber. porque houve um laudo mas não foi passado eu acho que a comunidade. Então, eles também querem saber sobre isso. Tá bom? Muito obrigada. Dona Maiara do São Sebastião moradora. Boa tarde, gente. Então, eu estou aqui porque eu não consegui casa aqui em Petrópolis fui morar em Magé na garantia da prefeitura estou aqui com os contratos feitos pela prefeitura meu e da minha mãe e o que que aconteceu simplesmente o advogado da prefeitura fez o meu contrato errado aí eu estou na residência há um mês o proprietário ele não tem culpa ele quer que eu saia com a minha filha de dois anos certo? E eu fui ali na Secretaria de Aluguel Social o funcionário falou isso pra mim ah o advogado fez errado eu falei tudo bem vocês vão corrigir eu preciso pagar até sexta-feira ele me deu mais um prazo não a senhora vai receber em maio falei peraí e quem vai pagar março? não sei não tem quem vai pagar março falei vocês vão pagar retroativo? não eu falei aí o que eu faço eu volto pro colégio com a minha filha ou eu volto pra barreira pros escombros? ninguém sabe me dizer eu queria saber o que eu faço porque infelizmente a gente tem que procurar por vocês porque a Secretaria de Aluguel Social não faz merda nenhuma me desculpa mas eles não fazem assistência presente que todo dia o Rubens de Bom Tempo bota na página deles até hoje não me ligou a gente vai dar assistência onde vocês estiverem não recebi nenhuma ligação a minha mãe não tem nada dentro da casa dela ela perdeu as coisas dela ela não tem nada dentro da casa dela ela come todos os dias na minha casa na minha casa não na casa do proprietário que eu vou ter que sair aí a minha pergunta é pros vereadores da minha cidade o que eu faço? volto pro escombro ou volto pro colégio? não recebemos nada nenhum tipo de auxílio é só reunião reunião do aluguel social reunião do aluguel social e cadê o meu aluguel gente? recebeu? recebi quando eu saí do colégio que eu estava sim eu fiz um mês eu fiz um mês dia 23 na casa que eu estou morando o meu contrato está redigido errado e não vai ser corrigido de acordo com a prefeitura quero saber como eu vou fazer pra pagar o meu aluguel desse mês e o da minha mãe vereador Dudu pediu uma parte seu secretário de assistência social quantos cadastros foram feitos de aluguel social pelo estado em Petrópolis? o estado cadastrou 2.917 pessoas e dessas 2.917 quantas o estado já pagou até agora? até agora aptas a receber 817 já peraí mas já receberam então vão começar a receber já receberam já e essas outras pessoas existem um recadastramento que pode ser uma situação de uma senhora como essa as pessoas é não é o cadastro do aluguel social gente é o cadastro é o caminho eu não estou culpando ninguém olha só é estado e município como eu estou falando para o senhor eu também estou perguntando ao município pode acontecer que o senhor disse aqui estão aptas então pode ser uma falta de um CPF uma falta de um documento e isso isso implica o pagamento correto? Dudu uma conta conjunta as pessoas que estavam nos colégios no alojamento foram cadastradas pela prefeitura não pelo estado só para concluir o senhor me disse foram 2 mil e poucas pelo estado sim 800 e poucas receberam sim e essas outras vão receber a próximo mês vão receber vão receber maravilha estão sendo resolvidos todos os os trâmites os trâmites então é isso que eu estou falando maravilha só Cláudia eu vou te dar vou dar presidente uma parte a vossa excelência a Cláudia tem uma informação para passar mas vereador Dudu eu insisto nós ouvimos aqui está inscrito o senhor Rogério está lá está inscrito o senhor vai falar deve ser o próximo a falar está lá no Rogério Tosch conhecido de todos mas constitucionalmente a responsabilidade do cadastro do aluguel social é da prefeitura eu estou tentando e mantendo a linha desde o primeiro dia de não defender A nem B nem C estou aqui para defender o povo de Petrópolis não para fazer discurso do demagogo nem para o Cláudio muito menos para o Bom Tempo ponto então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração respeitar as pessoas e não trazer não estou querendo palanque nem para A nem para B a responsabilidade do aluguel social é da prefeitura o estado veio para cá se mobilizou se mobilizou e essa conversa para quem é não vai funcionar se o prefeito tivesse resposta e os secretários eles estariam aqui hoje é o que me cabe dizer Cláudia você tem um minuto e eu vou passar o nome para a próxima inscrita não é porque o que que acontece além disso eu faço parte a por causa do doutor Jorge não é doutora Luciana é o nome do juiz por causa do doutor Jorge ele colocou o meu nome para fazer parte da câmara tripartite então já desde semana retrasada já tem umas duas semanas a gente está tendo reuniões ministério público secretaria da ciência social do estado do município eu representando as famílias e tem a defesa civil então a gente está se reunindo e aí o que que aconteceu com a história do aluguel social muitos aluguéis foram pagos na quarta dos contratos do mês de maio né contratos feitos até o final do mês de maio foram pagos março março desculpa março foram pagos na quarta quinta foi feriado caiu um pouco na sexta não caiu na conta dos proprietários estou falando do aluguel social do município não muitas pessoas agora tarde não peraí não porque o contrato dela está escrito errado o contrato dela foi feito errado então o que que aconteceu pagaram aluguel sociais na quarta quinta foi feriado pagou na sexta alguns vão cair na conta hoje ainda só que muitos proprietários deram o número das contas errados muitas contas estão inativas muitas contas são conjuntas e a pessoa morreu então assim muitos contas de bancos vários bancos inclusive digital então assim a gente está está ali alinhado com eles e cobrando isso tudo foi um problema também em relação aos contratos é está sendo acompanhado e agora está cruzando dados junto com o pessoal do estado está tendo uma cruzação de dados junto com a secretaria de assistência social do estado para tirar aquele negócio porque teve gente que recebeu do estado e do município e aí mês que vem isso não vai acontecer todo mundo aqui sabe desse caso que teve vizinhos o vizinho recebeu não só os mil reais através do município mas que também recebeu os oitocentos reais do estado e não pode então por isso que está tendo a cruzação de dados então as coisas estão hoje agora de tarde vai ser lançada uma lista fica de olho na lista que vai sair agora é não agora não do município do município hoje vai ser lançada uma lista do município com o nome dos proprietários que receberam então assim o proprietário que não recebeu vai ter que ir lá na rua Dom Pedro no 99 ver o que que aconteceu para concluir por favor entendeu deputado então está tendo a câmara tripartite a gente está acompanhando só que muitos problemas aconteceram como dela eu só lamento mais uma vez vereador Dudu essa é a segunda essa é a segunda audiência que a gente quer tratar exclusivamente dos temas da assistência aqui não tem defesa do estado do município tem reconhecimento hoje a gente já andou por três horas nas ruas de Petrópolis só viu a ação do governo do estado contra fatos não tem argumentos agora o que é impressionante é que todos nós estamos fazendo o papel de otários mais uma vez aqui perdendo nosso tempo e as pessoas vão sair sem respostas nós não teremos respostas porque casos como o que foi apresentado discrepâncias entre o número de cadastrados o prefeito não sabia informar nem o número de cadastrados a gente está sem nenhuma resposta porque infelizmente por desídia incompetência irresponsabilidade a prefeitura de Petrópolis não está aqui para dar o mínimo de informação o mínimo de explicar porque está fazendo o prazo que está fazendo quando na verdade a competência de cadastramento é único e exclusivo da prefeitura municipal a concessão de benefício não é competência do governo do estado estou errado secretário nem do governo federal dentro do sistema nacional de assistência social é competência do município do estado da união federal cada um com a sua cota de participação mas a relação com o cidadão é exclusivo da prefeitura e mais uma vez a gente vai ficar chovendo no molhado e a prefeitura não tem a dignidade de fazer com que um servidor esteja aqui para dar o mínimo de resposta o mínimo de resposta então mais uma vez é isso a gente fazendo papel de bobo mas se o prefeito quer ganhar a gente no cansaço a gente tem disposição de ficar quantos dias e quantas horas forem necessárias para que ele tenha decência de mandar alguém aqui dar alguma informação para a população deputado Marcos Vinícius próxima inscrita é a senhora Lidiane da Rua Nova deputado só uma questão de ordem por favor não é não presidente eu pedi cópia do contrato da da Mayara acabou de passar que estava com erro no contrato dela estou com a deputada aqui olhando o contrato aparentemente não tem nenhum erro na digitação nada nesse sentido a única coisa que eu estou vendo aqui diferente é porque ela está morando em outro município como ela mencionou ali queria saber dela qual foi a justificativa que deram depois a gente pergunta para ela então qual é o erro do contrato porque eu não achei aqui na xera só para deixar claro presidente parabéns pelo seu esforço deputada Mônica Francisco também agora não é papel seu presidente vereador parabéns pelo seu esforço de querer interferir ajudar se predispor a tentar fazer a interlocução necessária mas não é papel seu não é papel nosso não é papel do poder legislativo o prefeito tinha que ter a decência de estar aqui e não está questão de ordem presidente passa a ser problema nosso eu aprendi que quando deputada Mônica Francisco a gente fica sabendo de um problema não é problema de todos mas não é responsabilidade nossa deputada a responsabilidade é da prefeitura enquanto comissão enquanto deputados e deputadas então a gente precisa saber da especificidade porque o caso dela estava discutindo aqui com o presidente é um caso específico mas pode vir a ser um caso ampliado então é importante saber se tem uma precedência para que a gente também possa ter outras respostas posteriores eu acho que essa comissão é uma comissão que precisa também ter bastante proposição então é importante que a gente tenha esse essa dinâmica porque o problema também passa a ser nosso desde o momento que a gente está numa comissão imbuída do acompanhamento da tragédia da dotação orçamentária então a responsabilidade é nossa também presidente concordo que a responsabilidade é de todos principalmente do legislativo que tem o dever de fiscalizar e o prefeito não está deixando a gente fiscalizar o que o prefeito está fazendo é papel de moleque com as pessoas o desrespeito ele ao parlamento já está claro inclusive ele vai responder no tempo certo quanto a isso o óbvio que ele está fazendo ao poder legislativo tanto municipal quanto estadual as tentativas que ele está fazendo de tentar interferir com demais autoridades no trabalho da comissão em desrespeito a casa que ele pertenceu agora aqui eu não tenho medo de falar ele me xingou aí na semana passada e eu falo e repito o prefeito é um moleque o que ele está fazendo com a população vê o relato aqui de um cidadão que perdeu nove pessoas da sua família vê as pessoas que não tem para onde ir e ele não tem a dignidade de estar aqui e ter que um vereador da cidade ter que buscar resposta procurar o processo isso é função do executivo e o desrespeito que ele faz não é conosco não conosco a gente tem tamanho para poder resolver e falar de igual para igual agora o desrespeito que ele está fazendo com a população eu não quero saber com quem a população vota ou deixa de votar ou vai votar porque o candidato a governador desse prefeito já andou fazendo graça na semana passada foi usar a ferramenta frouxo que é foi usar twitter para falar mal de ABC que é outro moleque que não tem a dignidade de estar aqui gosta de fazer papagaiada em rede social agora o que o prefeito está fazendo repito é covardia com as pessoas os problemas secretário vão surgir cada um eu tenho convicção que essa discrepância dos 800 e tal tantos pagos aos mais de 2 mil inscritos vão ter nem casos tem pessoas que não receberam documento que a prefeitura se negou a dar até hoje na última sentada a prefeitura não tinha tido a decência de responder a nenhuma informação solicitada aos órgãos a defensoria pública a defesa civil municipal não tinha tido a dignidade vereador Dudu de dar os laudos constatando que a pessoa perdeu o seu imóvel que a pessoa não tem mais condição de estar no imóvel mas botar o servidor da procuradoria para fazer parecer levar para o tapetão impedindo a gente de cumprir o nosso papel ele soube fazer botar servidor pago com o dinheiro dessa gente aí para estar aqui fazendo futrica ele teve tempo e competência de fazer repito o que a prefeitura municipal está fazendo é uma covardia com o cidadão de Petrópolis deputado Marcos Vinicius pela ordem senhor presidente deputada Rosane Félix é só para deixar claro aqui que a prefeitura ela precisa fazer esse acompanhamento técnico então a prefeitura o município ele precisa cooperar com o estado ele precisa ter informando o estado então é só para deixar claro o papel aqui a prefeitura ela precisa atualizar o estado precisa cooperar com essas informações para todas as informações necessárias para que seja liberado o benefício gente então realmente cabe a prefeitura inclusive para manutenção dos benefícios também depende da prefeitura só isso só para botar o pingo não existe Lidiane apresentante da prefeitura estivesse aqui porque vou falar primeiro em questão do aluguel social na primeira demanda dia 15 de fevereiro quando tudo caiu que foi né quando tudo começou a gente correu atrás a gente foi para abrigo como eu fiquei no abrigo com as minhas filhas né eu tive que ir para um abrigo com as minhas filhas porque toda a minha família ficou sem casa sem moradia sem ter para onde ir então a gente não tinha um lugar que podia assim você pode me abrigar não tivemos que ir para um abrigo meu tio foi para um abrigo eu fui para outro minha avó e meu avô foram para outros né e desde então a gente começou nessa luta sobre a questão do aluguel social então eu digo assim eu digo que é erro de prefeitura sim por quê? porque assim tudo bem quem digitalizou o nosso contrato foi a prefeitura né e assim a gente está a gente está nessa tragédia desde o dia 15 e até hoje a gente não recebeu o aluguel social o meu tio e a minha tia tiveram que pagar do próprio bolso porque o proprietário estava a ponto de botar eles para fora e eu quero saber a gente vai ser ressarcido por isso por um erro da prefeitura por um erro de digitalização porque pode ser erro pode ser todo mundo pode errar mas e a gente como é que fica nessa situação outra questão saiu uma listagem do governo do estado no Google você entra lá né sobre aluguel social do governo do estado tem uma listagem lá que está para todo mundo ver nessa listagem consta muitas tem pessoas que nem aqui em Petrópolis mora pessoas que estão morando em Cabo Frio em outros estados que estão recebendo o aluguel social não está sua casa não está interditada né a pessoa não alugou outra casa a pessoa não tem contrato a pessoa simplesmente só fez o cadastro único e o número do RO está recebendo o aluguel social então assim muitas não é uma pessoa não porque são pessoas próximas a mim parentes meus que estão recebendo a questão do aluguel social entendeu e não tem não está com a casa interditada né não tem nada a ver com a questão da tragédia que aconteceu no dia 15 de fevereiro no dia 20 de março e está recebendo aluguel social o nome está lá na listagem você vai procurar e a pessoa foi depositada o dinheiro e nós que entendeu realmente fomos prejudicados estamos sem casas até hoje a gente não conseguiu receber o aluguel social então eu queria entender da prefeitura e do governo do estado como é que está sendo essa fiscalização entendeu para que as pessoas que não tem direito nenhum de receber está recebendo e nós que realmente fomos prejudicados precisamos do aluguel social não estamos tendo aluguel social entendeu então esse é o meu questionamento como que está sendo fiscalizado como é que vocês estão fazendo isso para ter esse controle porque assim já tem pessoas tipo assim eu vou dizer pelo pai da minha filha ele já está no segundo aluguel sem ter alugado casa sem ter um contrato sem ter nada ele já está no segundo mês recebendo o aluguel social dele e como é que fica essa questão e eu que com a minha filha morando a ponto de ser posta para fora de casa entendeu porque eu não tenho condições de pagar o aluguel estou aqui com o meu contrato e nada está sendo feito o meu primeiro questionamento é esse o meu segundo questionamento é sobre as obras da rua nova o que que acontece realmente tem a questão da pedra lá em cima na rua nova né que está realmente para cair é uma coisa muito perigosa nós como moradores eu né como moradora fui lá ver né a questão da pedra realmente é uma coisa perigosa só que não tem só a pedra lá em cima para cair tem todo o morro que está tudo rachado a gente tem uma mina na rua nova que está lá vazando então o solo está muito estável e aquilo ali está para cair a gente pergunta o governo do estado o governo do estado fala que é a prefeitura e prefeitura fala que é o governo do estado então a gente queria saber como é que foi feito isso porque assim eu moro há 36 anos na rua nova né é a primeira vez a primeira não mentira a segunda vez porque em 88 caiu é a segunda vez que a gente vive isso lá só que dessa vez foi com muito mais intensidade igual tem duas casas também na rua nova que está a perigo de cair que é a casa da dona Fátima e a casa onde a minha avó morava que realmente arriou nós fomos procurar uma defesa civil procuramos órgãos competentes nada foi feito eu tive uma resposta de um dos dos representantes da defesa civil que falou gente a gente não tem o que fazer é só esperar cair ótimo é só esperar cair só que não tem só essa casa porque se essa casa caísse e não atingisse outras casas beleza a gente não ia falar nada porque realmente não tem o que fazer com a casa só que tem centenas de casas é um prédio que se a casa descer o prédio não vai aguentar e tem centenas de casas ali que podem ser atingidas entendeu então assim a gente está vivendo tipo desde o dia 15 esse filme de terror porque para mim é um filme de terror porque eu quase perdi as minhas filhas e os meus avós nessa tragédia entendeu e a gente não está tendo solução a gente não está vendo nada acontecer e assim e a questão dos kits também né como eu meu tio a gente teve perda meu tio teve perda total realmente nós tivemos perdas totais e assim a questão do kit também é uma coisa que assim é um absurdo você vai eles falam assim igual eu fiquei no abrigo né não tive como resgatar nada fui para casa a moça fala assim não você pode ir para sua casa que no máximo quarta-feira a gente vai te entregar os kits gente aí eles falam mas eu falo e aí como é que eu vou fazer para cozinhar não a gente vai te entregar quentinha mentira mentira a quentinha quando te entregam é 4, 5 horas da tarde você com duas filhas pequenas de menores para comer é 4, 5 horas da tarde a noite não tem entrega de quentinha porque eles não entregam quentinha para concluir então a gente só tem uma refeição durante o dia entendeu e aí você procura os órgãos competentes aí te manda procura as ONG SS Serra Teto para Todos você vai para fazer a inscrição é uma burocracia danada e eles não te entregam e eu como assim tem muitas reportagens aqui que está vendo que eu estou na luta desde o dia 15 vou para as ruas brigo chamo reportagem tive em contato com a TVC que foi a única emissora que foi lá em cima fazer uma entrevista com a gente mostrou a nossa situação tivemos sim alguns resultados entendeu mas infelizmente são só promessas eles vêm chamam a gente promete e nada cumpre entendeu então assim eu tive em cada em cada ponto aonde está os kits os kits estão lá como tem no alto da serra como tem na UCP como tem em vários lugares e não está sendo entregue para a gente então assim eu queria entender como é que está sendo essa fiscalização como é que o governo está fazendo isso porque eu tenho provas concretas do que está acontecendo e ninguém está fazendo nada então eu queria resposta sobre isso senhora Jéssica da rua 1º de maio boa tarde boa tarde muito obrigado pela palavra que hoje meu nome é Jéssica né fui voluntária desde os da tragédia e passei a ajudar as pessoas né aí com essa tragédia que aconteceu subi o morro na 1º de maio estou com muitas famílias lá que está para cair né eles ainda estão nas suas moradias que não querem sair porque não tem um aluguel social tem crianças tem idosos né pedir ajuda a prefeitura nada também aí fica uma briga como minha amiga falou é prefeitura com o estado entendeu tá essa briga é prefeitura é o estado e a gente até agora não sabe quem é que vai fazer e também é na 1º de maio né o que acontece tivemos uma reunião no Cornel Veiga com todos os moradores para estar vendo essas questões e na 1º de maio não tem associação de moradores é muito difícil para estar conseguindo isso queria saber como que podemos né tá resolvendo essa situação porque até agora na 1º de maio não compareceu ninguém né eles estão lá abandonados ninguém esteve lá rua paulista também é morro garrido né tive falando com o prefeito o prefeito me respondeu aqui falou que ia estar fazendo uma visita para eles né junto com o secretário de obra mas só isso até agora né então quer dizer as pessoas precisam de ajuda até agora não apareceu ninguém lá como que essas pessoas vão ficar entendeu a gente quer socorro quer uma solução e com isso tudo o que que acontece é a modesto garrido né no caso caiu ruas caíram famílias não estão morando mais lá mas eles querem solução para o acontecimento né então a limpeza de manutenção das ruas servidões a agilidade da defesa civil nos laudos melhora orientação para os moradores manilhamento das águas pluviais troca das manilhas que quebraram nas ruas ocasionar ocasionar buraco nas vias atenção as pedras e as casas que ainda estão para cair ladeira modesto garrido entendeu então tem casas lá que para cair em cima de outras moradias como minha amiga falou também e eles não estão nem aí sabe é um descaso total com a população gente vamos embora vamos ajudar o povo precisa de ajuda nesse momento não é chegar lá eu fui dentro da prefeitura falei com o prefeito não é chegar lá ah vamos tirar uma fotinha vamos botar fotinha vamos ver a tragédia a tragédia todo mundo sabe que aconteceu pelo amor de deus a gente quer resultado é melhorias vai lá bate uma foto eu fiz aqui o trabalho está feito é assim que é para fazer não é só bater fotinhas não o povo não quer isso não o povo quer solução muito obrigada a todos próxima inscrita é a senhora Cássia presidente do grupo União das Lideranças Comunitárias é que eu sou sou tão alta que ele nem viu bom gente eu quero agradecer a todos vocês a parceria né da doutora Luciana do nosso deputado Rodrigo do nosso deputado Marcos Vinícius do Ingo e quero começar de uma maneira assim um pouquinho diferente pedindo desculpas ao Ingo Rames porque quando nós chegamos aqui estava uma confusão tão grande dizendo que a gente não poderia entrar só 40 pessoas poderiam entrar e a gente estava lá embaixo sem poder entrar e quando eu entrei eu já entrei nervosa porque quem me conhece sabe que eu sou muito ligada eu sou muito nervosa mesmo e eu já fui falando com ele e ele explicou calma calma a gente está resolvendo isso com aquele jeito dele né então eu quero pedir desculpa perante todos vocês ao Ingo porque ele estava resolvendo só que a gente como liderança comunitária a gente não sabe muito esperar não a gente sabe a gente quer respostas para ontem e isso os dois deputados aí sabem muito bem porque eu perturbo muito eles eles sabem disso pelo amor de Deus o que a senhora está passando e todos vocês é para ter muito desespero mesmo a gente entende e agora também eu consegui também a deputada Rosane a minha amiga ali Mônica que é parceiraça muito parceira mesmo que está sempre com a gente e agora gostei muito da sua fala também quando você falou das mulheres porque nós mulheres sabemos lutar né nós pode ver nós estamos aqui não é nós estamos aqui e no meu grupo de lideranças comunitárias que eu sou presidente nós temos mais de 200 lideranças a maioria são mulheres e mulheres guerreiras sabe muito guerreiras porque a gente sai para inclusive a Miriam que falou aqui ele é a minha secretária lá e a gente tem essas lideranças e o que mais as lideranças pedem é que se conserte as ruas que se preocupe com as pessoas gente eu não tenho sossego o dia inteiro porque a gente precisa dar cesta básica e que quem tem ajudado a gente não é o poder público não quem tem ajudado a gente é o CDDH são outras pessoas que a gente corre atrás porque as pessoas tem sede gente quando você leva água as pessoas ficam alucinadas atrás de um de um fardo de água você leva cesta básica todo mundo fica alucinado porque todo mundo está precisando o meu celular se vocês olharem aqui vocês vão ver é um que é roupa outro que é calçado outro que é água outro que é cesta básica todo mundo que é tudo né fralda todo mundo quer tudo ela faz parte do meu grupo porque ela está me ajudando aqui também então todo mundo quer tudo porque o poder público não está dando e a minha cobrança na audiência que eu participo e vocês sabem disso foi justamente a linha branca por quê? porque as pessoas estão indo para as casas como a amiga lhe falou sem nada indo com um colchão embaixo do braço com criança você vai fazer o que com colchão? a comida a gente conseguiu das outras vezes pedindo e os amigos que confiam no nosso trabalho porque a gente já está nessa há muito tempo nos deram algumas cestas básicas e nos deram alimento mas o alimento ele dá de manhã né para almoçar depois já não dá mais porque já azedou estava um calor danado como é que vai fazer? e a pessoa não pode viver a vida inteira pegando alimento a pessoa tem que ter a dignidade de ter os seus móveis de ter suas coisas como eu falei aquele dia gente é uma história que a pessoa tinha e de repente você tira ela daquela história e joga ela em qualquer lugar o que é isso? cadê o respeito? eu fiz um vídeo essa semana fazendo caminhada no Quitandinha e todo mundo ficou nossa que legal porque eu falei do amor a Petrópolis eu sou de São Paulo eu sou de Campinas mas Petrópolis é o meu amor é o meu xodó eu luto eu brigo eu falo todo mundo aqui me conhece porque eu falo mesmo e brigo mesmo porque eu amo essa cidade e acho que ela merece respeito e se eu e vocês queremos uma Petrópolis melhor queremos ver uma Petrópolis reconstituída com emprego com moradia com tudo que é direito de nós cidadãos nós temos que nos unir e lutar não pode ficar e o prefeito gente eu estava na audiência que o deputado sabe e o prefeito levantou e falou quando foi falado que nós pedimos nessa audiência aqui em Petrópolis ele disse com todas as letras eu estarei lá dando explicação a vocês em Petrópolis eu estarei mas eu não vi o prefeito aqui eu cheguei e não vi né eu não vi mas ele é que ele lá na audiência ele falou com todas as letras eu eles estão aqui sabem disso quem estava lá sabe disso Claudinha todo mundo estava lá sabe disso ele falou com todas eu estarei lá só que não está e isso é muito triste é muito triste a gente como Petropolitano se sente envergonhado porque o que você vai falar que você vai defender o que é muito triste né e eu tenho aqui também os pedidos que eu gostaria que fosse colocado em ata também é sobre algumas coisinhas que a gente precisa também gente essa modernidade celular é meio complicado né mas eu vou chegar lá aqui ó aqui ó a gente queria fazer o pedido do número dos processos de contratação porque a gente não sabe como foi falado aqui a gente não sabe né e a gente poder todo mundo analisar porque a gente não tem nada disso você vai analisar o que se você não sabe de nada ninguém te dá resposta ninguém aparece você não tem quem conversar se você pede uma capina cadê sumiu todo mundo a minha rua está lá eles tiraram uma barreira de frente na servidão jogaram na rua vem a chuva vai pra onde esse barro e vamos nós de tragédia vamos viver o tempo todo com tragédia não dá não tem como né então nós precisamos né dessa desse contrato dessa contratação pra ver também da obra CONDEP Secretaria de Desenvolvimento Social precisamos de um plano de ação de uma intervenção que nós precisamos e a gente pede que o Ministério Público acompanhe tudo isso com a gente porque gente seria tão fácil se a gente não precisasse disso aqui né se as coisas funcionassem sem estar brigando e sem estar implorando sem estar passando pires como moradores como povo a gente está passando pires e seria tão tão melhor né que não precisasse disso que todo mundo chegasse e fizesse seu dever de casa porque o que nós estamos pedindo é obrigação não é favor você tem uma capina você tem uma rua limpa você tem uma rua consertada depois de tudo isso que aconteceu não é favor é obrigação eu pago os meus impostos e eu costumo dizer gente não é é ser grossa não mas eu costumo dizer o seguinte eu pago em dia meus impostos pra quê? pra que os vereadores o prefeito e todo mundo tenha seu salário no dia certo então eu faço a minha parte como cidadão e acho que eles tem que fazer a parte deles também os deputados também estão vindo aqui gente eles estão fazendo a parte deles e a gente tem que fazer a nossa mas como que nós vamos fazer se é só a união é só assim é assim porque cadê cadê os outros vereadores cadê? aonde estão? são quantos? alguém sabe dizer? em plena segunda-feira em plena segunda-feira dia de que? dia de trabalho por quê? porque o povo tá fazendo o que essa hora? trabalhando eu tô fazendo o que essa hora? eu tô aqui trabalhando todo mundo tá trabalhando mas cadê? eu já vim aqui em várias audiências em vários mas é muito difícil ver todos aqui a não ser que interesse aí é diferente né? mas eu posso dizer pra vocês todos que estão sempre aqui porque a gente que é povo a gente tem isso aqui ó tem essa arma aqui que é poderosíssima a gente tem áudio a gente tem foto tem tudo e a gente tá vendo como eu sempre falo com o deputado a gente tá vendo tudo sabe por quê? porque nós povo acordamos não somos mais bobo a gente acordou e acordou a tempo de cobrar de falar com vocês por quê? porque o vereador tá aí pra fiscalizar não é? não é o dever de fiscalizar? ele não tá aqui pra fazer a obra porque chega lá ah, vai me dar um saco de cimento? não o vereador tem que fiscalizar e aprender e o povo aprender a cobrar não é ficar em cima do muro não escondidinho que daí todo mundo vem e fica em cima do muro não, a gente tem que cobrar eu cobro as pessoas falam pra caramba mas eu cobro gente porque eu acho que eu pago o meu imposto eu procuro andar direito então eu procuro fazer as coisas direito porque meu pai como militar ele me ensinou isso que a gente tem que fazer as coisas se eu quero respeito eu tenho que respeitar se eu quero o meu direito como cidadão eu tenho que ter porque a gente faz a nossa parte tá bom? e isso eu quero que todos eu quero contar com vocês pra vocês nos ajudarem e leva o nosso abraço ao governador Cláudio Castro porque tem feito um trabalho brilhante em Petrópolis ele disse que não deixaria Petrópolis e não deixou e não está deixando a gente ele tá aqui com a gente na luta né? ele tá dando a cara dele ele tá mostrando pra que que ele veio vocês estão aqui mostrando pra gente o que é ser um deputado porque isso também depende de vocês né? vocês também tem o trabalho de vocês e vocês estão mostrando pra gente o que tem que ser feito e como ser feito a nossa Mônica ali né? como você mesmo falou e o Nescal também falou na última audiência que exemplo que exemplo não poderia ser assim? os partidos não poderiam ser como a Mônica? que abraça a causa e não o partido porque nessa hora aqui não tem partido nessa hora temos nós seres humanos muito bom não é? obrigado obrigado pelas palavras beijo pra vocês muito obrigado agradecer e parabenizar a presença e a liderança da senhora e dizer o seguinte a gente antes de passar a palavra pro vereador Fred e pro vereador Ingo só agradecer porque ela pediu desculpa eu tava ali atrás eu ouvi agradecer que a gente deu uma pequena atenção de boca ali antes de começar mas tudo resolvido só pra agradecer agradecer mais uma vez ao presidente da casa vereador Ingo que foi muito cortês gentil conosco e pôde também nos fornecer todo o aparato da câmara municipal não só de transmissão gravação mas toda a infraestrutura necessária agradecer a vossa excelência mais uma vez por essa parceria vossa excelência vai ser recebida da mesma forma na assembleia legislativa e todos os vereadores de Petrópolis dizer deputado Marcos Vinícius a gente recebeu agora de algumas pessoas que estão acompanhando aqui o trabalho da comissão um vídeo mostrando ali que a prefeitura está depositando entulho nas margens da BR-040 então é importante que a gente faça também essa verificação como é uma rodovia federal pedir que a comissão oficie a UDNIT a concessionária e a própria PRF pra que possa fazer essa verificação e a gente poder pelo menos interromper esse crime ambiental essa nova tragédia que vai acontecer porque com o entulho na beira da rodovia não precisa ser um engenheiro renomado pra saber que vai dar problema então pedir isso aí e parabenizar pela fala passar a palavra pro vereador Fred Obrigado Obrigado presidente Rodrigo Amorim cumprimentando deputado amigo Marcos Vinícius Nescau cumprimento os demais deputados aqui que acompanham a comissão cumprimentando a doutora Luciana e o doutor José Eduardo cumprimento aqui as demais autoridades o secretário estadual Júlio só pra corroborar um pouquinho com as falas aqui de algumas das lideranças que são lideranças aqui antigas na cidade participam de conselho brigam aqui por várias questões já há muitos anos o presidente da comissão de finanças infraestrutura e retomada econômica a gente fez uma série de pedidos de informação a vereadora Gilda e o vereador Otávio são os relatores e o vereador Marcelo Olesso e Marcelo Chitão demais componentes e aí algumas coisas geram geram estranheza eu vou o que rege a nossa casa e o nosso município é o regimento interno e a lei orgânica então vou ler um trechinho aqui é coisa breve artigo 78 da lei orgânica compete ao prefeito entre outras atribuições inciso 14 prestar a câmara dentro de 20 dias prorrogável por mais 10 dias nos termos da legislação federal as informações pela mesma solicitada e na forma regimental nosso regimento interno artigo 87 os requerimentos de informações que se referirem a ato relacionado com a matéria legislativa em tramitação ou sobre fato sujeito a fiscalização parlamentar solicitados por escrito por um ou mais vereadores serão encaminhados dentro de 72 horas ao executivo municipal certo? então me remeto a casa se remete submete ao prefeito eu fiz alguns pedidos de informação e aí o que me gera estranheza é que o secretário de obras à época não agora porque se desincompatibilizou em função da eleição também era secretário de ordem pública secretaria responsável guarda-chuva do executivo responsável pela CONDEP e pela CPTRANS é secretário da SSOP exatamente pedido de informação pergunta número 11 quantas pessoas foram contratadas direto ou indiretamente pela CONDEP para ajudar na limpeza urbana que é pergunta todo mundo se fazendo aqui onde é que eu gasto 10 milhões resposta dos itens 9 ao 15 não cabe a esta secretaria responder assina o secretário de obras e ordem pública que também é vice-prefeito dizendo que não cabe a ele responder isso e aí o ofício GP244 já está na rede social as pessoas também falaram um pouco da transparência da câmara aqui vereador só uma parte a vontade quem que assina essa resposta o vice-prefeito que é secretário era até dia 2 de abril secretário de ordem pública e de obras eu acho que eu acho que vossa excelência leu muito rápido qual foi a resposta que ele deu ele respondeu o seguinte vou que não cabe se detém essa parte dos itens 9 a 15 eu vou ler todos aqui para todo mundo poder não cabe a esta secretaria responder tá aí responde eu li aqui um trecho do nosso lei orgânica e do nosso regimento encaminha para cá um ofício do gabinete do prefeito 244 de 2022 datado do dia 18 de abril dentro da a resposta toda aqui que ele encaminha ele põe esclarece por oportuno que as perguntas referentes a CP Trans e a Condep devem ser dirigidas àqueles órgãos tendo em vista serem da administração indireta só que quem nomeia é o prefeito quem zonera é o prefeito e quem comanda as duas secretarias quem responde como ente pelas duas secretarias é a secretaria de ordem pública que o secretário acumula a secretaria de obras respondeu o ofício e disse naquela secretaria eu não estou então por isso eu não respondo então assim só para trazer um pouco de clareza aqui com relação a pergunta da Cássia até que se referiu aos pedidos de informação e aos processos a gente já pediu o número de todos os processos e aí vou encaminhar aqui só vou ler aqui os cinco questionamentos que a gente suscitou a gente refez o questionamento e diz o seguinte então com relação a limpeza urbana ele não respondeu porque ele não conhece a Condep só mais uma parte para a gente jogar essa parceria do Legislativo Municipal e Estadual deputada Adriana Baltazar iniciou as palavras dela com o relato do que vimos vossa excelência pode repetir aqui o que vimos na rua 24 de maio por favor muito lixo lixo muito lixo e aí eu perguntei quantas pessoas foram contratadas direto ou indiretamente pela CP Trans presidente da CP Trans até competente ativo estava na rua a gente acompanhou o trabalho sabe que ele está na rua quantas pessoas foram contratadas direto ou indiretamente pela Secretaria de Assistência Social porque um dos relatos foi a gente não tinha gente para dar conta ok contrata não é isso contrata assistente social era o que a gente precisava pedir item 14 cópia dos processos de contratação referente aos itens anteriores então mão de obra da CONDEP da CP Trans e da Assistência Social e como foram realizadas e quem realizou as contratações referentes a esses itens quais as prioridades de gasto até o momento atual nada disso foi respondido foi respondido um cronograma de obras previstas para serem começadas eu já estou encaminhando cópia para a comissão especial para os dois deputados que eu tenho contato para que vocês tenham cópia dessa documentação toda e dos demais pedidos de informação o que que eu queria relatar presidente até duas lideranças aqui quando falaram falaram ah não viu Fred desde o primeiro momento a gente viu vários vereadores na rua o dia inteiro andando a gente bateu cabeça em determinados momentos e aí se não fosse o governo do estado preciso agradecer ao governador Cláudio Castro eu estaria sentado no meio fisco desesperado chorando junto com as famílias porque subiu com mais de 300 equipamentos e foi isso que deu a gente o respaldo que a gente precisava para poder atuar a verdade é essa chácara flora destruído não sobrou nada nada no chácara flora o que que a prefeitura fez empurrou a lama para o lado para desobstruir a via e deixou lá o governo do estado está lá ajuda bota a máquina bota uma confusão uma bateção de cabeça tremenda a gente encaminhou uma série de requerimentos de informação para saber exatamente as obras que a prefeitura vai assumir e aí estou mandando cópia também para a comissão especial para a comissão poder avaliar e acompanhar junto com a gente porque parte disso vai ser executado com o orçamento que os senhores encaminharam mas a realidade é chácara flora lama condi d lama primeiro de maio lama 24 de maio lama rua paulista lama e o que foi tirado foi cachambu perdão tive lá com a doutora zilda é numa vistoria junto com o ministério público lama sargento baninho eu quase morei no sargento baninho lama então assim a realidade a realidade batata frita correja dá para nominar aonde teve desabamento ainda tem lama foi só empurrada para o canto parte foi retirada o resto foi empurrada para o canto o que que o que que o que que eu queria pedir presidente é antes de fazer esse pedido eu quero relatar outra coisa fizemos uma série de pedido de informação também a prefeitura com relação ao plano de contingência o plano de contingência o que que é o executivo municipal diz o seguinte se acontecer uma chuva nós vamos fazer isso 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 para salvar a vida evitar perda material restabelecimento da dignidade da pessoa humana e por aí vai eu pergunto para vocês quando começou nos primeiros dias a assistência social não deu conta foi pega de surpresa ok ao invés de contratar a gente eles pegaram o que secretaria de desenvolvimento econômico secretário aliás brilhante foi presidente da ge um quadro excepcional da cidade pegou a secretaria de desenvolvimento econômico colocou para cuidar da logística de distribuição de cesta básica e de mantimento lá na Ford informação oficial estava no sair da prefeitura então a secretaria de assistência de desenvolvimento econômico que tinha que cuidar do empresário do comerciante local do cara que estava nadando na lama aqui no centro histórico e que precisava voltar a trabalhar a gerar emprego estava cuidando do trabalho que era da assistência social no plano de contingência quem vai cuidar do empresário secretaria de fazenda o cara que tributa que é o que tem menos amor no mundo pelo empresário pelo comerciante pelo cidadão só vê o dinheiro foi cuidar do empresário botaram uma equipe na rua secretário também um cara reconhecido um cara respeitado na cidade patulé botou a equipe na rua para poder cuidar do empresário resumo da ópera não resolveram a logística de sexta base tanto é que vossas excelências hoje relataram mais um problema não resolveram o problema de fato dos empresários a secretaria de fazenda ficou de fazer uma série de encaminhamentos para essa casa encaminhou alguns para essa retomada econômica não chegou mais nada então o que a gente vê presidente Rodrigo Amorim é uma desinformação generalizada a menina traz um contrato ali eu me esqueci o nome dela traz um contrato Mayara traz um contrato que dizem que está errado mas a gente aqui também não encontrou erro porque o erro era na data mas a data até então parece que está ok erro formal podia ter sido retificado e regularizado o aluguel e assim sucessivamente então assim pela comissão de finanças infraestrutura e retomada econômica a gente encaminhou uma série de pedidos de informação vamos criar um link na página da câmara para vocês acompanharem cada resposta do governo seja ela uma resposta decente ou uma resposta dessas evasiva vai estar lá para vocês acompanharem e saberem o que a gente perguntou o que o governo respondeu para a gente tentar dar o mínimo de clareza para quem está passando por tudo que está passando obrigado pela oportunidade mais uma coisa falei que ia fazer um pedido acabei não fazendo tem uma questão que para mim é estrutural da nossa cidade já agradeço aqui ao ex-secretário de meio ambiente Tiago Pampolha que é o túnel extravasor é uma loucura o que aconteceu lá deputado Marcos Vinícius na primeira chuva ruiu o buraco engoliu um carro foram lá cobrir o buraco com a ajuda do estado emprestaram máquina e tal cobriram o buraco a defesa civil voltou e falou seu Carlinhos pessoa real ela existe não não um personagem não não estou inventando para contar a história não seu Carlinhos você tem aqui uma fabriqueta de biscoito você pode voltar para sua fábrica para sua casa que está tudo bem veio a chuva de 20 de março o que aconteceu engoliu um terço da casa do cara ele só saiu de casa porque os vizinhos foram lá e retiraram ele na marra porque ele não queria sair porque deram a informação para ele que estava tudo ok o que ficou pactuado é importante usar aqui o espaço da audiência para todo mundo saber fizemos uma vistoria eu, doutora Luciana defensora pública doutora Zilda do ministério público junto com o pessoal da Águas do Imperador a Águas do Imperador precisa e se comprometeu lá fazer a drenagem da água de chuva nas duas laterais do túnel e a coleta de esgoto que não é realizada para que o INEA e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado venha selando o túnel de novo para evitar o risco de mais desabamentos então esse é o encaminhamento deputado Marcos Vinícius que eu queria pedir à comissão que constasse do relatório esse compromisso que foi pactuado inclusive em juízo mas que constasse também da comissão para que vocês pudessem acompanhar pelo Estado esse trabalho do INEA para que isso não se perca para que as pessoas possam voltar para as suas casas depois que elas de fato estiverem seguras enquanto estiver desse jeito infelizmente não vai dar obrigado deputado o vereador Fred parabéns pelo trabalho a gente tem acompanhado agradecer mais uma vez essa integração dos legislativos municipal e estadual aproveito aqui já que vossa excelência encaminhou para essa deu esse direcionamento aqui à audiência eu não sei se vossas excelências inclusive a comissão e a própria presidência da casa já recebeu esse documento aqui relatório preliminar de prestação de contas já receberam esse documento ou seja mais um desrespeito com o legislativo municipal e aqui fica claro com a fala do vereador Fred deputado relator que eu insisto na tecla que o prefeito reiteradas vezes está criando óbices a atividade parlamentar seja do parlamento municipal seja do parlamento estadual que saia as comissões em Brasília porque eu não sei também se a desídia com a qual ele nos trata é a mesma que ele está tratando a comissão em Brasília mas esse relatório aqui que numa primeira para quem olha pode até pensar aí olha a prefeitura está prestando conta olha a quantidade de documento deputado Marcelo Dino né quem olha pôs o prefeito está prestando conta para deixar claro a gente só conseguiu arrancar esse documento depois que o relator deputado Marcos Vinícius cobrou do prefeito na segunda audiência que ele entregasse porque ele teve ele teve o desrespeito com a comissão de no dia seguinte ou no mesmo dia em que participou da primeira audiência conosco ele não deixou documento nenhum ele foi o deputado Luiz Paulo deputado como nós que merece o nosso respeito um dos grandes deputados daquela casa presidente da comissão de tributação mas eu considero um desrespeito ao parlamento a partir do momento que existe uma comissão especial instalada nos termos regimentais para cuidar de um assunto específico ele ignorar a existência da comissão e entregar para um deputado depois só entregou porque o deputado Marcos Vinícius tomou conhecimento e cobrou do prefeito que ele fizesse a entrega que eu não sei nem se se trata do mesmo documento diz ele que é mas eu sou chato e leio eu vou já que o prefeito não se dignou a respeitar a câmara municipal eu em respeito ao povo petropolitano e aos meus colegas parlamentares vou pedir para que seja encaminhada uma cópia desse mesmo relatório presidente esse relatório ele é composto brevemente deputado ações institucionais aí ele bota uma série de cópias aleatórias de solicitação de liberação do FGTS para as autoridades ele fez cartinhas para as diversas autoridades de Brasil afora relatando a tragédia como se ninguém soubesse disso não fala coisa com coisa de concreto não pede nada específico para região nenhum ele só pede ajuda de um modo geral lá do censo depois ele fala aqui apoio do governo federal aí repete a mesma coisa eu vou ler uma aqui muito rapidamente olha encaminhando aqui ao superintendente regional da receita federal relatando a tragédia falam das vidas perdidas só dá notícia naquele mesmo blá 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 de sempre que o prefeito tem feito nas audiências ou seja não tratou pontualmente de bairro nenhum de rua nenhuma de caso nenhum de setor produtivo nenhum itens aleatórios e aí ele vai enchendo linguiça no português claro mais ofício mais cartinha prestar conta que é bom nada ainda mas ele chama de relatório preliminar aqui e continua aqui as cartinhas dessa vez endereçado ao governador Cláudio Castro pelo presente no estado de calamidade homologada pede aqui que pede a sessão de alguma coisa lá do corpo de bombeiros ou seja a pôr institucional que é o que ele fala mais uma vez nada com nada faz a mesma coisa para as concessionárias de serviço mas sem especificar vereador você pede algo pontual legítimo mas está dando notícia da tragédia como se nós não soubéssemos o que estava acontecendo aqui e segue o que ele chama de prestação de conta deputado Marcos Vinícius tem aqui um para o presidente Ingo Rames mandando uma mandando uma lei encaminhando um projeto de lei que dispõe sobre a isenção de IPTU e taxa de coleta para o exercício de 2022 ou seja mais papelada que ele mandou ao legislativo municipal para o crivo de vossas excelências agora para o senador Romário para a câmara para a mesma comissão no senado federal a gente já viu aqui mais da metade da prestação de contas só com cartinha até agora não vi prestação de um centavo de dinheiro público aí ele bota um capítulo chamado plano de trabalho utilização dos recursos aí quem está lendo fala assim agora a gente vai entender onde é que ele está gastando dinheiro e aí tudo isso aqui ó é cópia de contrato de RPA assinado tudo isso aqui olha transferências bancárias TED TED do Banco Itaú pessoas físicas aqui ó tudo TED tá vendo tudo documento bancário mas não diz para onde está indo e o que está fazendo aqui ó tem algumas cópias de contrato também emergenciais lógico não o diário oficial ele bota só poucas páginas porque até sexta-feira o diário oficial do município na internet não tinha acesso a ninguém ninguém e pasmem diante disso tudo aqui essa quantidade de documentos olha olha a desproporção a quantidade de cartinha transferência documento para encher linguiça e olha o que ele chama de prestação de conta efetivamente duas páginas duas páginas de prestação de conta e aí para o meu espanto e perplexidade a prestação de conta eu vou me dar o trabalho de ler é o seguinte aí ele fala especificamente dos recursos da Assembleia Legislativa o que torna mais claro ainda e corrobora a minha interpretação jurídica que a gente tem total e absoluto direito de ouvir quem quer que seja a partir do momento dentre outras coisas que é a alerje que deu 30 milhões de reais para o município aprovado no plenário por unanimidade não foi alerje pessoa jurídica foi cada mandato presidente André Siciliano deputada Mônica deputada Adriana meu mandato deputado Marcos Vinicius deputado Samuel Malafaia que estava conosco deputado Marcelo Dino deputada Rosane Félix e outros todos e aí ele fala acredito eu porque vereador é uma folha de papel que não tem logotipo de absolutamente nada não tem assinatura de nenhuma autoridade municipal como é que pode uma prestação de conta não ter assinatura não ter logotipo não ser num papel timbrado da prefeitura e aqui fica o TCE e vou fazer um encaminhamento igual ao TCE olha o que esse prefeito chama de prestação de conta vejam bem não tem assinatura de absolutamente ninguém e aí ele chama de prestação de conta e aí eu vou dar ciência aos senhores vereadores os recursos recebidos pelo município na monta de 30 milhões de reais estão sendo dimensionados da seguinte forma ação 1 limpeza urbana através da CONDEP através de mil e cem homens nas frentes de trabalho no montante de 10 milhões de reais 10 milhões de reais repito todos os deputados hoje tiveram por mais de 3 horas rodando as diversas localidades da cidade de Petrópolis e não tinha uma viva alma da prefeitura fazendo limpeza urbana estivemos na 24 de maio estava uma imundice entupida de saco de lixo de sofá abandonado e não é entulho de obra como tentou sustentar um vereador não ação 2 diversas obras vereador o que ele chama de prestação de conta diversas obras provendo prevendo prevendo contenções de encostas recuperação de margens e melhorias viárias no montante de 10 bilhões de reais ação 3 ações na assistência social prevendo kits moradias alugueis sociais profissionais aos abrigos no montante de 3 milhões de reais ação 4 senhora defensora aquisição aquisição de imóvel aquisição de imóvel aquisição de imóvel deve ter sido essa espelunca que o vereador Otávio bem na rua aqui que nós vamos fazer a vistoria 3 milhões e meio de reais mais especificamente no que diz respeito a esse imóvel comprado com dinheiro da assembleia legislativa há um requerimento de informação já vencido que conforme lido pelo vereador Fred pela lei orgânica do município pelo regimento da casa tem prazo para resposta o vereador que assina vereador Otávio Sampaio vereador Ronaldo Ramos vereador Mauro Peralta vereador Junior Paixão vereador Eduardo do Blog que é a comissão de finanças e transparência da casa os vereadores mandaram esse ofício à prefeitura na forma regimental na forma da lei municipal não obtiveram respostas ultrapassado o prazo regimental ilegal para isso mas perguntando qual será a destinação dada ao imóvel sem resposta quanto será quando será emanado o ato de afetação para uso específico do imóvel sem resposta qual será a destinação específica das lojas garagens adquiridas sem resposta apresentação dos critérios que serão utilizados para a seleção dos contemplados para uso do imóvel sem resposta quais serão os prazos de permanência no imóvel sem resposta apresentação de todas as certidões negativas de dívidas tributárias e ônus reais do imóvel sem resposta apresentação de laudo que ateste a integridade estrutural do imóvel bem como apresentação de integridade das instalações de água esgoto e luz sem resposta apresentação da íntegra do processo administrativo para aquisição do referido imóvel sem resposta apresentação da avaliação do imóvel por corretor devidamente certificado e qualificado ou empresa especializada com os necessários registros no conselho de classe sem resposta ou seja 3 milhões e meio da assembleia legislativa indo para o ralo ação 5 eu já vou concluir deputado estruturação de operação urbana consorciada no alto da serra tem alguém no alto da serra aqui presente hoje obrigado senhores e senhoras viram algum investimento de um milhão de reais no alto da serra para estruturação urbana muito obrigado ação 6 aquisição de equipamentos e contratação de motoristas 623 mil 830 reais agora percebam senhores deputados e senhores vereadores ele bota de forma aleatória todos os itens anteriores no que ele chama achando que nós somos otários prestação de conta ele bota 10 milhões 10 milhões 3 milhões 3 milhões e meio 1 milhão e aí quando ele fala de pagamento de motorista ele dá o valor especificado no entanto não apresenta nenhum recibo nenhum contrato a definir depois que ele fez a gastança toda sem justificar nada ele bota a definir ainda 1 milhão 876 mil 1 milhão e 170 reais diz a prefeitura quer dizer suponho que seja a prefeitura porque não tem assinatura de ninguém os recursos não alocados tendem a ser utilizados prioritariamente em prol das ações de restabelecimento de vias através de remoção de veículos controle de tráfego por intermédio da contratação de reboques e agentes de trânsito ou seja ele quer gastar mais 1 milhão e 800 mil reais em reboque dessa forma até o presente foram alocados 1 milhão 1 milhão 876 mil 170 reais a ser investido segundo a prefeitura para remoção de veículos e controle de tráfego por intermédio da contratação de reboques não tem o preço específico deputado não tem nada são duas folhinhas e nada mais que eu faço não fala nada de pedra não deputado pedra de entregar a vossa excelência dois terminando terminando dessa forma até o presente foram alocados ou seja ele afirma que já foram alocados 28 milhões 123 mil 830 reais conforme os decretos de créditos extraordinários abertos até o presente momento ainda repito 1 milhão 876 mil 170 reais disponível para alocação devendo ser precedido de decreto abrindo crédito extraordinário em conformidade com os artigos ele cita uma lei que acredito eu que seja uma lei municipal ele não faz menção de que lei é essa ou seja que fique claro que além de mais uma vez e agora eu não tenho nenhuma dúvida disso do prefeito está criando obstáculos óbvices ao trabalho do legislativo municipal ao trabalho do legislativo estadual e isso é crime de responsabilidade que dá em sejo inclusive a cassação e perda de mandato o prefeito tem a cara de pau de apresentar isso aqui que não serve para absolutamente nada a não ser gastar tinta de impressor e papel e dar essas duas folias ridículas que foi a palavra que ele me xingou aqui na semana passada disse que eu era ridículo ele dá prefeito o que é ridículo sou eu ou é a sua a prestação de contas deputado marcos vereador só uma questão de procedimento presidente eu queria chamar uma questão de ordem nós estamos aqui tem três horas queria passar a palavra porque já que nós não estamos conseguindo ouvir o prefeito eu também tenho denúncias no meu instagram no whatsapp penso que todos nós parlamentares aqui temos queria ouvir as pessoas ao final nós podemos cada um fazer a sua colocação final para que a gente possa visitar o imóvel e tentar em mais algum lugar dar continuidade e celeridade aos trabalhos está vendo acho que está todo mundo levantando a mão eu vou seguir aqui vou seguir aqui a minha a lista em ordem aqui que foi feita pelo pelo nosso cerimonial e ao final eu abro a palavra aos parlamentares perfeito e para nós podemos senão a gente não vai mais alugar nenhum segunda-feira que vem eu proponho novamente entender o horário da comissão aqui da câmara e que nós cheguemos mais cedo junto com os vereadores oi vai ser conduzida pela com certeza vai poder participar vai ser conduzido pelo pelo presidente que hoje abriu também para a população e vamos fazer isso em todas as audiências que forem em conjunto a população vai ser ouvida eu quero chamar agora o senhor Rogério Toste só uma pergunta para o presidente da comissão se eu responde no final presidente por favor mas eu só faço a pergunta agora pode ser pode fazer a pergunta eu queria saber deputado se tem alguma coisa que consta em relação a pedra que tem muita pedra sendo quebrada se está sendo transportada como está sendo feito já dou a resposta os termos são genéricos e não tem nada especificamente sobre isso inclusive a gente viu em loco hoje que não tem nada sendo feito a não ser as intervenções do governador Cláudio Castro do governo do estado da secretaria de infraestrutura do estado do Rio de Janeiro sou Rogério Rogério Toste é jornalista e vítima da tragédia boa tarde boa tarde boa tarde vereadores e petropolitanos que aqui estão como o deputado Marcos Ministros falou sou jornalista e durante 27 anos tive do outro lado da ponta fazendo a cobertura das tragédias que ocorreram em Petrópolis ao longo desses 27 anos em que eu trabalhei apenas na tribuna de Petrópolis de profissão são mais de 30 anos e hoje eu me encontro na outra ponta que é como vítima da tragédia do dia 15 e agravada com as chuvas do dia 20 de março e estando na situação de vítima o que nos assusta eu não vou repetir aqui há várias falas de várias pessoas que estão na mesma situação que eu eu não perdi casa eu não perdi familiar mas estou desalojado vivendo esses dois meses na casa de um amigo e o que nos assusta é justamente o que me assusta é a falta de informação essa dificuldade da gente obter uma informação precisa sobre aquilo que nós mais queremos nesse momento que tanto eu quanto muitos que aqui falaram é a resposta do aluguel social é uma grande dificuldade que nós temos de ter essa resposta nós sabemos que existe a responsabilidade do município mas também foi feito um cadastro pelo governo do estado e a gente gostaria de saber o mínimo que é por exemplo eu tomando a mim como exemplo a única pergunta que eu faço eu tenho direito está faltando algum documento eu me enquadro na lei para me receber ou não eu ajudo aluguel social a quem eu vou e aí eu faço uma defesa aqui porque é algo que me me incomoda muito me incomoda muito eu faço a defesa o aluguel social tem que ser pago na conta do beneficiário porque se eu recebo o aluguel eu vou 800 reais do estado mais 200 da prefeitura mil reais eu posso querer alugar uma casa num lugar melhor com mais segurança por mil e quinhentos reais e vou cumprimentar quinhentos agora o problema que senhores deputados vereadores defensora pública a quem eu presto homenagem peço desculpa que eu sou chorão né choro com comercial de televisão então não seria diferente aqui é presto mil homenagem pelo apoio de sempre da população mas quero dizer que a grande dificuldade é que tem pessoas que não tem nada tem pessoas como aquele rapaz do morro da oficina perdeu a família perdeu a casa não tem absolutamente nada e o que nós como vítima e agora eu me coloco não como jornalista não como liderança não como nada mas como vítima e o que nós vemos é uma discussão política uma briga política que não nos está atendendo que não nos está dando resposta não questiona aqui o posicionamento de ninguém não questiono a fala de ninguém mas é o sentimento que nós que aqui estamos desse lado de cá como vítimas hoje nós temos que essa discussão não digo a cobrança legal que deve ser feita pelas casas legislativas pelo ministério pelo ministério público pela defensoria e pela o juiz da quarta vara doutor jorge martins aqui eu tenho um grande respeito e que foi um grande companheiro numa luta enquanto eu presidente do conselho municipal de saúde nós tivemos para resolver um problema com relação às UPAs então não é isso mas é que a discussão política quando nós nos colocamos aqui como vítima é que ela não está dando resposta e que nos falta isso hoje a única coisa que eu venho buscando é isso qual a minha posição com relação ao aluguel social eu tenho o direito eu vou receber e isso ninguém me dá isso eu não tenho e assim como eu tem muitos e como eu disse tem alguns aqui que não tem nada que não tem família perder a casa e isso é uma situação senhores deputados senhores vereadores que me conhecem muito bem e sabem da minha postura é uma situação que acontece desde 1966 em Petrópolis desde 1988 desde 2011 e muita coisa se falou muita coisa se fez e o que nós vemos hoje é um mapa de risco de 2017 que aponta diversas comunidades em Petrópolis em áreas de risco e nós brasileiros governo poder público não aprendemos com a tragédia a pelo menos a prevenir que mortes aconteçam em nossa cidade desde 1858 basta pegar o jornal Paraíba lá na biblioteca municipal desde 1858 tem morte com deslizamento de terra e nós não aprendemos e continuamos hoje aqui discutindo um problema que vem se tornando grave com a mudança climática quem mora em Petrópolis o deputado Marcos Vinicius sabe bem disso como deputado e petropolitano e os demais vereadores e que os meus posso dizer assim vizinhos do Alto da Serra vão saber muito bem disso o clima em 20 anos em Petrópolis mudou drasticamente o Alto da Serra que era um lugar nevoeiro constante hoje tem paisagens belíssimas com o sol que brilha e isso porque mudou e Petrópolis não é diferente do resto do mundo e sofremos as consequências da mudança climática e vamos continuar sofrendo e se nada for feito daqui para frente um plano de prevenção para salvar vidas não digo nem os bens materiais mas salvar vidas talvez a próxima tragédia não sejam 243 mas possam ser 300 500 petropolitanos mortos então é só isso senhores deputados e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade e digo hoje eu me encontro nas duas pontas mas a que mais me incomoda é estar na ponta de vítima porque a gente não encontra a resposta na outra ponta como jornalista eu sempre tenho uma resposta mesmo que ela seja evasiva mas como vítima a gente fica nessa expectativa de ter pelo menos uma você tem direito ao aluguel social? sim? não? e onde? e quando? eu vou receber muito obrigado Rogério eu vou pedir ao secretário de desenvolvimento social do estado que está presente mais uma vez junto com o André Adagir Rio para responder você Rogério o direito ao aluguel social é um direito de todos existe uma todo um 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 caminho toda uma documentação que é necessária para ter esse direito o governo do estado e aí eu respondo e aí eu respondo outras perguntas aqui flexibilizou por 60 dias a entrega desse documento então a pessoa que foi fez o cadastro ou nas escolas com o governo do estado ou com a prefeitura ela tem um prazo a partir do primeiro depósito do pagamento de dar entregar esse documento tem pessoas como foi relatado aqui que receberam e não tem direito né segundo ela a denunciante ali então eu vou deixar você assim bem bem esclarecido em relação a isso a pessoa que foi fazer esse cadastro ela fez uma alta declaração dizendo que ela tem direito que ela é vítima porque quando eu abri esse prazo de 60 dias ela tem 60 dias para comprovar que ela tem direito se chegar no prazo de 60 dias ela não não trouxer o laudo não não apresentar a documentação que foi solicitada ela não terá direito mais a receber o aluguel é então a gente a gente está abrindo essa exceção o governo do estado junto com a prefeitura abrindo essa exceção para que a população seja atendida mais rápido eu saindo daqui eu vou tentar me encontrar ainda com o secretário Fernando eu me comprometo aqui a todos que eu quero sentar com ele e conversar para a gente tentar acertar essas dúvidas como a gente pode melhorar o atendimento à população e eu concordo com todos isso daqui não é nenhuma discussão política a gente tem que sentar e tem que tentar resolver então existe uma 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 regra a ser cumprida e eu comprometo aqui em conversar com o Fernando e tentar agilizar o mais rápido possível que toda a população todas as pessoas afetadas tenham o mais rápido possível de vaciar seu lugar social e a gente tem que ver a gente tem que ver Tem dez pessoas. 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 E não dar uma resposta objetiva para a população. Não adianta o prefeito ir lá, como já falaram aqui, tirar foto e dizer, vou resolver se não resolve. O que a gente precisa saber é quem de fato vai fazer, quem de fato vai assumir essa responsabilidade. Então, assim, eles precisam dizer para a gente, só para concluir, deputado, eu estou esperando esse tempo todo aqui para poder falar e eu tenho outro compromisso. Até para as pessoas poderem fazer uso da palavra também. O que acontece? Nós precisamos saber quem é que vai realizar esse cronograma de obras. É a prefeitura? É o governo do estado? Para não ficar essa confusão que a gente viu aqui das pessoas não terem resposta para questionamentos básicos e que é a obrigação do poder público informar para a população o que vai ser feito. Se os senhores subirem, a deputada Adriana Baltazar esteve lá no Caxambu, viu a situação, isso há bastante tempo atrás, e se ela subir lá hoje, todos vocês subirem o Caxambu hoje e passarem pela minha rua, a rua Bartolomeu Sodré, vocês vão ver que nada mudou. Quer dizer, mudou para pior, porque agora os escombros que caíram no dia 15 de fevereiro continuam lá, não foram removidos e está virando um lixão. As pessoas estão jogando detritos ali na nossa rua, a condição de saúde está insalubre para todos nós moradores, sem contar as pessoas que tiveram que sair dali e que não podem voltar por conta dessa indefinição. Então, o que nós gostaríamos hoje é das respostas concretas do poder público, tanto do município quanto do governo do estado, de quem vai realizar essas obras de contenção. Nós temos também no bairro Caxambu, só para concluir, uma produção rural muito importante para a nossa cidade, lá na localidade de Santa Isabel. E todos os produtores que precisam escoar a sua produção passam por essa rua, que é a rua principal do bairro. E se essa rua cair, como a gente sabe, não precisa ser técnico para dizer que aquela rua vai cair se tiver uma chuva pior, todos esses produtores não vão conseguir escoar a sua produção. Então, isso afeta não somente os moradores, também os produtores e quem depende desse serviço lá também. Muito obrigado. Atenção aí ao Caxambu. Deputado Marcos Menino. A Andréia, presidente do Caxambu de cima. Vai, passa por aí. Cláudia Menezes, da Rua Honduras. Vai. Monique Oliveira, não, antes, Natal, com forte da Voluntária Resgatista. Quero dar uma boa tarde a todos, quero parabenizar a Ilustre Comissão, a iniciativa, acredito que desde 2011, esses fatos recorrentes, essas tragédias vêm acontecendo e as pessoas, os políticos dessa cidade adquiriram uma cultura de achar que poderiam fazer o que quisessem e, infelizmente, continuam com essa cultura. Eu sou voluntário resgatista. Eu tirei 15 pessoas daquele morro ali, chamado Morro das Oficinas. Ali eu criei uma amizade com o Fábio Afonso, que perdeu nove pessoas da sua família. Eu quero dizer para vocês que aqui não é política. O que está sendo feito aqui é humanidade. Esse fato de virar as costas para esse tipo de situação, para mim, é um crime contra a humanidade. Porque se amanhã chover, no Morro das Oficinas vai acontecer a mesma coisa. E até quando nós vamos ter que ficar contando os mortos? Até quando nós vamos aceitar isso passivamente? Eu quero chamar o povo de Petrópolis, para que realmente se posicione. Porque isso não pode mais acontecer. Nós temos que verdadeiramente cobrar daqueles que têm que fazer que seja feito e parar de conversa fiada. Porque limpar a rua, tirar a terra da rua, não resolve o problema. A contenção da encosta tem que ser feita. Se aquele poder ali não está fazendo, sobe e pede a outro acima. Mas nós não podemos ficar inerte perante famílias que estão perdendo as suas vidas. Eu fico vendo assim a questão. Ah, mas eu tenho que receber um aluguel social. Não, você tem que receber a tua vida de volta. Porque tem pessoas aqui que perderam, não perderam só o bem material. Perderam a sua referência. Eu queria pedir encarecidamente que tivesse realmente uma atenção. Que se tornasse realmente uma empatia por parte do político. Porque o político é para poder trazer o bem público para a população. Para isso que as pessoas são eleitas. Eu quero parabenizar porque é a primeira vez que eu vejo alguém se colocar realmente nessa situação de cobrar. Porque é muito fácil falar, eu gastei 10 milhões com isso, 10 milhões com aquilo. E quanto a partida você não vê ninguém, ninguém sendo beneficiado por esse valor. E aí eu vejo o seguinte, eu não vi ninguém receber cesta básica no Morro das Oficinas da Prefeitura. Ali quem deu cesta básica foram as igrejas. Eu queria perguntar só o seguinte, aonde que está 11 toneladas de roupa que a Receita Federal mandou, entregou aqui no município. Então eu queria externar isso. Eu sou voluntário. Eu não ganho nada para estar aqui, eu não ganho nada para estar naquele lugar. Só que eu sou ser humano. O que eu queria pedir a cada um de vocês agora, que colocasse no seu coração e se colocasse no lugar do Fábio. Que não tem uma casa para voltar, que não tem um neto para abraçar e não tem uma filha para abraçar. Então eu queria que cada um de vocês aqui se colocasse na posição desse rapaz. Porque o que eu estou falando para você aqui não é política, eu não estou aqui politicamente. Eu estou aqui como um ser humano. E eu quero pedir a cada um de vocês que coloque no lugar dessas pessoas. E eu tenho certeza, Rodrigo, eu tenho certeza que tudo que está sendo feito aqui é a vontade de Deus. Porque vocês estão sendo homens de bem, de boa vontade para fazer o que é certo. Por favor, não retrocedam. Continue avançando. Até que, porque ser prefeito no bom tempo é fácil. Eu quero ver ser prefeito no mau tempo. Eu quero ver ser prefeito no mau tempo. Eu não estou falando, eu não estou julgando ele como pessoa. Eu não quero tecer um julgamento, porque eu não gosto de julgar as pessoas. Mas eu queria que ele se tornasse verdadeiramente um ser humano. Gente, olha, muito obrigado. Vocês desculpem a minha emoção, mas que realmente, para mim, isso aqui é vida. São vidas, tá bom? Obrigado. Obrigado, Natal. Parabéns pelas palavras. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Otávio Sampaio. Pode profetizar, presidente. Deputado. Vereador Otávio Sampaio, meu amigo. Obrigado, presidente. O nome do senhor é Alex, não é isso? Natal. Meu nome é Otávio, é meu primeiro mandato. Estou aqui há um ano e um pouquinho como vereador. E no dia 15, o dia das chuvas, eu estava aqui na Câmara, a gente ficou ilhado, suspendeu a sessão. Pouquinho depois, eu vi lá, recebido uma vizinha minha, a barreira caindo na minha casa. E eu, no dia, fiquei muito triste, porque eu estava vendo aquela situação, uma casa que minha avó construiu, eu sou filho de avó, fui criado pelos meus avós, e vi lá aquilo que minha avó construiu, correndo um risco enorme. Barreira caindo, eu não podia entrar mais em casa, então eu estava aqui sem saber para onde eu ia. Vi corpo na rua aqui, literalmente, meus assessores também. Um até foi ameaçado com arma de fogo. Teve saque no dia, de fato, e fala que a mentira não é, eu tenho um assessor que puxou a arma para o meu assessor. E um dia minha esposa falou comigo o seguinte, não fica falando isso não, que você está muito triste, você se sentiu na pele, que caiu uma barreira na sua casa, porque as outras pessoas perderam muito mais que você. E é verdade. E depois que eu falei isso, eu me senti muito envergonhado de ter dito isso. Porque teve gente que perdeu vida, e eu não perdi nada. Estou buscando lá para não perder, mas se perder não é vida. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, nunca na história de Petrópolis, embora eu seja novo, tenho 32 anos, meu primeiro mandato, eu nunca vi um deputado estadual, igual o deputado Rodrigo Amorim aqui, ter essa disposição de vir a Petrópolis, porque isso é um problema endêmico da cidade. Todo dia, todo ano chove e dá desastre em Petrópolis. Todo ano, como bem disse o senhor, que é uma solução e não mais paliativos. Eu nunca vi um deputado interessado, como está aqui o deputado Rodrigo Amorim. Nunca vi uma comissão da Alerje, bem integrada aqui, como está hoje. Eu nunca vi uma comissão do Senado, como veio outro dia aqui, tão interessada em ajudar. Eu nunca vi o governo do Estado fazer uma obra, igual está ali comprometido, na rua Ostal Luiz, que é uma rua pela qual eu percorri durante 20 anos, para ir para o colégio, voltar para casa, faculdade, a pé, na minha infância, enfim, estava toda destruída, quem está lá é o governo do Estado. Eu nunca vi tanta ajuda de fora para o município. É a primeira vez que eu vejo isso, deputado. E reitero meus agradecimentos à vossa excelência, com toda preocupação com Petrópolis. Mas nada disso acaba tendo um real resultado, uma real eficiência. É um apelo que eu estou fazendo a vocês, no caso, se o prefeito não aceitar a ajuda. Porque hoje o que a gente tem é o seguinte, o prefeito não presta conta para a Câmara de Vereadores, não presta conta para a Alerje, provavelmente não presta conta para o Senado, que a gente está tentando ajudar. Então, hoje o que a gente precisa, eu diria, é convencer o prefeito de que ele precisa de ajuda e que isso não é um problema. Eu teria muita felicidade, como já disse outra vez, se o prefeito viesse a público e dissesse assim, olha, eu sou prefeito, estou no meu quarto mandato, sou muito experiente, mas dessa vez com a chuva eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Então eu quero ajuda, eu não sei o que eu vou fazer. Colher as placas, seria um prazer ver isso. Mas infelizmente, então peço a ajuda de vocês, são líderes comunitários e políticos têm medo de voto, políticos têm medo de perder voto. E o Bom Tempo está atrás de voto. Então vocês que são líderes comunitários, vão atrás do Bom Tempo e falam, prefeito, aceita a ajuda de quem está oferecendo, o deputado Rodrigo Amorim, a comissão da Lerge, a comissão do Senado, o presidente Bolsonaro, o governador Cláudio Castro. Vamos aceitar a ajuda que está chegando para a gente, que está oferecendo. Como eu já disse outras vezes, não sei se vocês sabem, mas o prefeito chegou a falar em mídia nacional que devolveu um milhão e meio, que veio do governo Bolsonaro. Aí quer devolver um milhão e seiscentos que ele queria devolver do governo Bolsonaro, e, por outro lado, está pedindo empréstimo aqui. Então, essa conta não fecha. Então, não fecha. Então, eu quero pedir o apoio de vocês, para a gente cobrar o prefeito, no sentido de que ele aceite a ajuda de deputados como o deputado Rodrigo Amorim, de senadores como Romário, o governador Cláudio Castro, o presidente Bolsonaro. Presidente, mil desculpas por me alongar, é minha última fala, te prometo. Obrigado, presidente. Eu vou passar a palavra para o senhor Marcelo Alcântara, morador do Alda Serra. Está aí? Pela ordem, presidente. Não. Pela ordem. Pois não, vereador, Fred. Obrigado. Obrigado, presidente Rodrigo Amorim. Só... Eu vi aqui a fala da Raquel. Silêncio, a Raquel está aqui ainda. Saiu. A gente tem aqui no pedido de informação, respondido pela prefeitura, alguns anexos. E aí a pergunta foi o seguinte. Quais obras o município irá priorizar e quantas obras foram identificadas como emergenciais? Resposta da prefeitura. Prioridade. Obra de reestabelecimento e recomposição da pavimentação das vias urbanas e das pontes, muros de contenção, desobstrução de rede de água pluvial. Respondeu o genérico. Mas, respondeu. Dois. Até o presente momento, foram identificadas 52 obras. É isso. É isso. Resposta deles. Calma aí que eu vou ler. Calma aí que eu vou ler. Questão número três. Quais obras já começaram? E aí eu pergunto. Qual o cronograma de execução, valor global e empresa responsável pela execução? Item 3.2. Quais os números dos processos administrativos que ensejaram essas contratações? E aí, se a vossa silência me permitir, o deputado Rodrigo. Anexo 1 da resposta. Já está no site da Câmara. Contratação emergencial de empresa especializada para execução de muro de gabião às margens do Rio Peabanha, localizado na Avenida Peabanha, em frente ao número 149, valor 647 mil. Empresa em Geprat. Contratação emergencial de empresa especializada para recomposição das margens do Rio e passeios que margeiam a rua Saldanha Marinho, no trecho compreendido, entre as duas pontes e a Praça Paster. Valor 716 mil reais. Contratação de empresa para execução de muro de gabião na rua Bingham, em frente ao restaurante Lucas. 113 mil reais, empresa Gabiobra. Contratação emergencial de empresa para execução de muro de gabião na rua Bingham, número 463. 108 mil, empresa Gabiobra. Contratação emergencial de empresa para execução de muro de gabião na rua Bingham, em frente à Universidade Estácio de Sá. 180 mil. E aqui as obras que eles estimaram como obras a serem iniciadas após os primeiros 60 dias. Só para todo mundo saber, a resposta foi do dia... 29 de março. 29 de março, tá? 29 de março é a resposta. Nove dias, então, depois da segunda chuva, já tinha... já estava fazendo quase aniversário. Anexo 2, as obras que eles alegam que ainda vai começar. Recuperação de margem de rio e execução de gabião na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à rua Doutor Sebastião de Carvalho, via principal, acesso aos distritos. Recuperação de margem de rio com execução de gabião na Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao restaurante Rump, 108 mil. A primeira foi 250, essa 108. a terceira, na mesma via, próximo ao número 2.280, 344 mil. E aqui vem, na Avenida Fran de Mello Franco, Rua Coronel Veiga, Rua Belinha Cavalcante, essa aqui não colocam nem bairro, qual é o bairro, Barão de Águas Claras, Belinha Cavalcante no Caxambu, Caxambu, lá no alto. Lá no final, ok. Tem mais duas pessoas, vereador. Não, as duas últimas. Já fui chamada a atenção três vezes pelo presidente da casa. Só para dizer o seguinte, tem mais dois outros lugares aqui, a Barão do Rio Branco e na Avenida Piabanha. Nenhum deles no ponto onde a Raquel apresentou, que foi onde teve as vítimas ali do Caxambu, logo na subida. Então, essa é a resposta da prefeitura, está no site da Câmara, está disponível para todo mundo poder acessar. Obrigado, presidente. Próxima, antes, presidente, eu sei que o senhor quer falar, eu também. Senhora Monique Oliveira Francisco, moradora do bairro Floresta, se encontra? Então, gente, boa tarde. Eu já expliquei a minha situação, né? Inclusive, a minha mãe estava até me lembrando ali, o rapaz que me atendeu, assistente social, falou que estaria, levando o meu caso para o conselho tutelar, que eles poderiam levar os meus filhos para um lugar seguro, já que eu não tinha onde deixar eles, mas o, aonde eu vou deixar os meus filhos, se eu não tenho o aluguel social, eu não tenho como bancar uma casa agora, eu estou desempregada, como eu vou tirar os meus filhos do risco, se eu não tenho como, se eu não tenho como fazer um cadastro? Ah, vai, daqui a 15 dias eu consigo abrir, vai abrir de novo para fazer um cadastro. A moça que eu consegui a casa, que me aceitou, ela vai esperar os 15 dias para mim conseguir entrar na casa? Ela vai me deixar morar de graça lá para mim conseguir morar na casa? Entendeu? Eu não tenho, eu não tenho outra saída, eu não tenho solução. vamos fazer um encaminhamento aqui disso. Eu fui até ao conselho tutelar, a moça falou assim, ah não, mas isso a gente não vai fazer com você, não vai tirar os teus filhos de lado com você, mas eu também não posso, eu mesmo, eu não quero deixar os meus filhos no perigo, e se chove, eu faço o que com eles? Tá certo, a gente vai fazer um encaminhamento aqui já, obrigado mais uma vez. falta a última escrita antes de nós terminarmos, é a Vânia Toledo da TVI. Vossa senhoria dispõe de três minutos. Estou muito nervosa, me desculpem, mas eu preciso falar, vou tentar ser breve, eu tenho muita coisa para falar, eu sou diretora da TVI, canal Petropolitano, local de Petrópolis, é uma TV verde e amarela, pensem o que quiser, isso a gente vê nas urnas, não é a pauta, e é o seguinte, um morador petropolitano me mandou num domingo, porque eu não tenho dia para trabalhar, eu trabalho sábado, domingo, feriado, todos os dias, à noite, madrugada, não importa, então ele me ligou desesperadamente, disse que passou mal, porque teve uma reunião com o senhor digníssimo prefeito médico, ele disse que não poderia nem estar ali, que estava fazendo um favor para o senhor Luciano, que foi o que me chamou, porque era aniversário da mãe dele, olha, eu não deveria nem estar aqui, eu tenho um vídeo, ele falou, estou hoje, aniversário da minha mãe, aí ele falou, eu quase, eu quase bati nele, e vocês viram, ele quase bateu nele, e por fim, graças a Deus, não bateu, porque eu sou contra totalmente a violência, e ele foi embora, e me ligou, e pediu para os patrões dele, que é uma pessoa simples, ele é uma pessoa simples, mas que tem dois apartamentos, na Sargento Boening, que acabou, ele está morando em outro lugar, ele tem dois apartamentos, que ele construiu, ele tem 48 anos, enfim, então, ele disse, Vânia, você pode nos acompanhar, eu nunca vou à TVI, eu não sou formada em jornalista, sou com muito orgulho, formada em administração e marketing, mas vou fazer jornalismo, para que ninguém vá na página da TVI, me desmerecer, e me diminuir como mulher, porque eu não aceito, eu dei o peito, para poder enfrentar o Dudu, e o Bom Tempo, e eles me escorraçaram de lá, do Sargento Boening, e eu não saí de lá, não saí, eu tenho vídeo, e ele falou para mim, olha o que eu fiz, vou falar rapidinho, gente, eu botei o Luciano, que foi o cara que me chamou, morador, botei o Bom Tempo, botei o Dudu, para ouvir os três de forma, para eles se defenderem, porque nós temos o direito de nos defender, não foi? E aí eu fui, falei, vou chamar primeiramente o Luciano, que foi o que me chamou, e o Luciano relatou, disse, é, porque o prefeito disse que, não, que estava me fazendo um favor, aí, é, sabe o que, quando eu falei isso, o prefeito, ficou com cara de deboche, o tempo inteiro, rindo, e eu tenho a filmagem, está na TVI, canal 17, então, eu ouvi o Luciano, e aí, eu fui até o, tudo bem, educadamente, porque eu não preciso ser jornalista, para ter educação, eu fui educadamente, e virei o microfone, para o senhor, que não sabe se é médico, ou se é prefeito, que ele, ele mandou um áudio, falando, que é médico, não era político, ele que falou, eu fui, passei o microfone para ele, e perguntei, senhor prefeito, muito boa tarde, nós gostaríamos de uma resposta, o que o senhor tem a dizer, isso que o Luciano está dizendo, ele falou, meia dúzia de coisas, enrolou, 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 bateu no meu ombro, e falou assim, já deu né filhinha, chega, virou as costas, o Dudu, chamou todo mundo, para sair de perto de mim, e fazendo com que as pessoas, me, falassem mal de mim, e eu não saí, não fui embora, e o Dudu ficou me xingando, e ó, peço desculpas a todos vocês, me descontrolei como mulher, não tem como, não me descontrolar, pode me processar, não quero saber, vou falar o que eu penso, e pronto, e ele, uma mulher falou lá, eu vou te arrebentar, que arrebentasse, mas eu ia falar o que eu penso, e ele pensou, ele ficou me olhando com cara de ódio, todo mundo falou, olha, ele está te olhando com cara de ódio, não tem medo dele não, eu não tenho medo do Rubens, não tenho medo de Yuri, cadê o Yuri, que fica fazendo politicagem aqui, dando palanque, dando palanque para Freixo, falando mal do Bolsonaro, que nem é a pauta, desculpa, gente, não é a pauta, isso, para concluir, por favor, já passou um minuto do seu tempo, quem foi que está falando? sou eu, desculpa, ele, o Yuri só serve para dar, ele fala, ah, por quê? Eles vêm aqui dar palanque, não quero, ah, inclusive ele falou, já tem mosca, estou tremendo, rondando, mosca bolsonarista, rondando a Câmara, você, Rodrigo Amorim, que está nos dando a cara aqui, dando a cara para bater, aqui para a gente, aí eu respondi, ele falei, mosca varejeira, é você, Yuri, ele é uma mosca varejeira, cadê ele? É isso, gente, me desculpem, me desculpem, não é politicagem, é política, a TVI é verde e amarela. Obrigado, obrigado, bem, nós, pois não, então vamos lá, vamos encerrar com a senhora, fica à vontade. Seu nome não estava escrito? Eu dei a menina o meu nome, ela deu o papel, qual o nome, qual o nome? Cíntia, você me desculpa, mas não está aqui no meu papel, não chamei todos um por um, mas vou te encerrar, em homenagem à senhora, com a senhora, a última participação. e a senhora, e os vereadores presentes, senhor vereador, vocês é que tem o poder de representar a gente, sabe por quê? Porque nós botamos vocês aqui para isso, então não é falar que o povo tem que ir no prefeito e fazer, não, vocês estão aqui para isso, tanto que foi pedido cassação dele, e a maioria não deixou ele sair. Outra coisa, o bairro consiste em vários lugares, caiu lá, teve aquela tragédia toda no meu bairro Vila Felipe, só foram aonde teve a tragédia e esqueceram do resto do bairro. Só que, na Serra Velha da Estrela, Lopes Trovão, caiu uma barreira aonde faz parte do Vila Felipe, e as casas estão todas na beirada, nós estamos com a rua caindo, com as casas caindo, e a defesa civil foi lá porque nós imploramos, imploramos, e só disseram assim, vocês têm que sair e pronto. Aí eu pergunto para vocês, como é que vai ser feito isso tudo? Nós vamos ficar sem dormir toda vez que chover, nós vamos ficar chorando, nós vamos esperar chegar dezembro para morrer mais gente, e aí, porque é o que vai acontecer, vai esperar chegar dezembro, porque obra não parece que vai ser feita nenhuma, porque tudo, toda obra para ele é caro. Toda obra para ele é caro. Se vocês descerem, vocês que estão aí falando o que vão fazer, se vocês descerem Lopes Trovão, a Serra Velha, vocês vão ver pedregulhos caindo, água minando, e só descendo. E as casas no Vila Felipe estão todas na beirada. E os moradores, infelizmente, não tem para onde ir, e estão lá morando nas suas casas. Só que vocês estão focando muito aonde caiu, e estão esquecendo do resto. Só que tem gente que tem carro que caiu de lá do estacionamento na porta da sua casa, esperando alguém tirar, e não tira. E tem mais outro carro para cair também. E as pessoas vão ficar a noite toda velando isso, porque a prefeitura não está fazendo nada? É só isso que eu quero saber de vocês. Obrigado pelas palavras. Mais uma vez aqui, cumprindo uma diretriz dessa comissão, de dar voz às representações da população petropolitana. Quero agradecer a todos os deputados que têm diligenciado conosco, feito o trabalho que a gente fez hoje pela manhã e que vai continuar fazendo. Agradecer imensamente, vereador Ingo. Estive com vossa excelência nos momentos posteriores, imediatamente posteriores à tragédia. E a forma muito cordial que vossa excelência tem tratado a comissão na Assembleia Legislativa, essa integração do Legislativo Municipal e Estadual é fundamental. Então, mais uma vez dizendo, as nossas próximas sessões serão conjuntas com vossas excelências, assim como estaremos presentes aqui. O prefeito está tentando levar para o tapetão, usando o regimento. Fica um alerta à população de Petrópolis. em primeiro lugar, todo o meu respeito ao Poder Legislativo Municipal, vereador Otávio Sampaio. Mas, que fique claro para o cidadão petropolitano, quais são os vereadores que estiveram, ficaram presentes, estiveram na última sessão da Câmara e quais são aqueles que, a serviço do prefeito, repito, deputado Marcos Vinícius, é regimental, é legítimo da democracia, mas obstruíram a sessão. Fica claro, mais uma vez, a tentativa do prefeito em criar obstáculos à atividade do Legislativo Municipal e Estadual. Para finalizar os meus argumentos, eu peço aos senhores e senhoras que ainda estão conosco aqui, que nos acompanham, que agora, às 16h05 da tarde, por favor, visitem a rede social Instagram do prefeito Bom Tempo agora, nesse momento. Percebam nos stories que o prefeito Bom Tempo está debochando da nossa cara que a última postagem dele foi essa, dizendo que está na segunda-feira reunido com os secretários. Ou seja, cidadão petropolitano. A gente está desde nove e meia da manhã aqui, vereador Otávio Sampaio. Nenhum representante da prefeitura esteve aqui. E, mais uma vez, o prefeito Bom Tempo debochando da nossa cara tem a petulância de publicar nas suas redes sociais deputada Adriana e está reunido com os secretários deputada Rosane e deputado Marcos Vinícius. Ou seja, enquanto a gente está aqui querendo resposta da prefeitura, ele está reunido com os secretários que, obviamente, não estão na rua. Então, que fique claro o quanto o prefeito está debochando da nossa cara, da cara do Legislativo Municipal, Estadual e, sobretudo, da população de Petrópolis. Quero agradecer e pedir desculpa ao presidente da Agerio, porque, diferente do que o prefeito alega no que diz respeito aos secretários municipais, que não poderiam estar aqui hoje, estamos a alguns metros da prefeitura municipal, mas ele não poderia estar aqui hoje. Dizer que a vossa excelência esteve aqui conosco o tempo inteiro, o assunto, mais uma vez, como era já previsto, a gente ia se deter sobre a questão da assistência social, saímos sem respostas. Agradecer à Secretaria de Estado, dizer que a gente vai imediatamente tentar diligenciar para que o Estado permita, e vamos fazer essa ação conjunto aqui com a Defensoria, para que, independente da prefeitura, que a gente possa viabilizar a continuidade dos cadastros, de modo a população que já esperou dois meses, não devia esperar nem um minuto, mas já esperou dois meses, de modo que a gente possa, como resultado nosso prático aqui, tentar diminuir o drama que a população vem sentindo, fazer as diligências necessárias no que cabe ao governo do Estado e à Defensoria Pública para que a gente possa minimizar os danos, pedir a todos os organismos do Estado que possam fortalecer ainda mais o trabalho no sentido de priorizar cada vez mais a população de Petrópolis. Então, agradecendo a presença de todos, dizendo que na próxima segunda, presidente Ingo, estaremos aqui. Que horas é a sessão? Vai confirmar o horário, a gente vai divulgar também nas nossas páginas, contando com a presença de todos, esperando que Deus, deputada Rosane Félix, que Deus derrame chuva, mas não mais uma tragédia, mas chuva de rosas e bênçãos e graça para a Prefeitura de Petrópolis, para o cidadão de Petrópolis, para toda a cidade de Petrópolis. Agradecer pela parceria de todos os deputados, agradecer ao meu amigo deputado Marcos Vinícius, relator da comissão, às deputadas Rosane Félix, deputado Marcelo Dino, deputado Adriana Baltazar, deputado Malafaia, deputada Mônica, que esteve conosco, dizer que o trabalho segue e agradecer, secretário, pela sua presença mais uma vez, tentar diligenciar junto ao governo do Estado que a gente possa dar continuidade ao cadastramento, pedir o seu esforço para isso, independente da desídia da Prefeitura, parabenizar, vereador, pela sua condução, parabenizar o vereador Otávio, vereador Marcelo, o vereador Ingo, vereador Agilda, a todos os vereadores, Marcelo Lessa, a todos os vereadores que estiveram presentes conosco. Presidente, só 30 segundos. Pode falar, Adriana. Pode ir. Não, eu só queria entregar, presidente, para essa comissão na sua pessoa, o relatório dos moradores da Castelândia. Não vi ninguém falar aqui da Castelândia hoje, pelo menos não, e está muito bem documentado, então gostaria que constasse esse relatório na ata aqui, te entregar em mãos e só dizer que tem aquela música, né? Esse ano não vai ser igual àquele que passou. Essa tragédia não pode ser iguais às outras que já passaram. A gente tem que tomar uma previdência e entregar para essa população respostas, né, presidente? Obrigada. Senhor presidente, deputado, o Marcelo Lessa havia pedido... Deputado, vereador, com a palavra. Obrigado. De brevidade, a V. Exª. É... Eu tive lá no Tauzete, condomínio Varandas, do Quitandinha, e lá, seu presidente, a Defesa Civil simplesmente foi lá, ela só esteve no local e não voltou mais ninguém até esse momento para dar uma satisfação para esse morador. Então, esse é um caso, eu creio, senhor deputado, que deve ter muitos e muitos mais casos em relação nesse sentido. Então, a gente tinha que abrir uma linha para um número, uma numeração para a pessoa vir ligar para a gente entender quantas pessoas, de fato, ainda falta para ser vistoriado. Então, eu deixo isso aqui para fazer esse caminhamento para a V. Exª. Obrigado. Pela Arne, presidente. Pois não, pois não, vereador. Só para registrar o meu pedido de cópia do relatório dos moradores está registrado e vai ser entregue. Obrigado. É registrar também, deputado Marcos Vinícius, a presença da subsecretária Érica Rangel, que está aqui desde o início da sessão. Cadê a Érica? Está aqui conosco desde o início da sessão também, secretário. Sua subsecretária é conosco aqui. Agradecer a ela. Dela já participou das outras. Deputado Marcos Vinícius, para o encerramento dos trabalhos. Presidente, só para registrar. Pode mandar, pode mandar toda a documentação. Obrigado. Manda no WhatsApp, Cássia, que a gente encaminha oficialmente para a comissão. Presidente, só para registrar, 95% das demandas dessa audiência pública foram a respeito de aluguel social, que era o encaminhamento da nossa última reunião. Saímos daqui sem respostas, continuamos como chegamos. algumas coisas me preocupam, a situação da cidade, a recuperação, a Gerriu está aqui. A Boa Festa está chegando, está no calendário da cidade. Será que nós vamos ter condição e a cidade limpa até lá? Isso é uma questão, é uma questão. Eu, na última audiência na Assembleia, eu notei que vocês falaram que o Fred fez uma colocação brilhante, eu não vi um planejamento de obra para a comunidade. Eu registrei isso e vou registrar de novo, quero deixar, isso vai fazer parte do meu relatório. Então, eu quero só para vocês entenderem que nós ouvimos, 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 mas estamos atentos, eu, Rodrigo, Adriana, Rosane, todo mundo, nós estamos atentos ao que está acontecendo na cidade. Uma coisa que é muito importante, Rodrigo, e aí, acho que nós fomos encaminhar amanhã, de manhã, que foi também reiterado por várias vezes, a pedra da 24 de maio. Nós passamos lá hoje, nós olhamos de baixo, porque não dá, eu acho que se fossemos até perto da casa, não ia ter como vir, mas as pessoas estão preocupadas e nenhum tipo de solução nós ouvimos de lugar nenhum. então, é um desespero de vocês e nosso também, só para ficar registrado que não está no cronograma de obras. Então, assim, o Estado assumiu, o Estado assumiu, então nós precisamos... O Estado assumiu, esteve lá essa semana, do historiano. Então, assim, é informação do vereador Marcelo Lessa que o Estado assumiu e nós, então, amanhã, cobraremos para trazer na próxima segunda um cronograma para vocês aqui, apresentado pela comissão, entender qual o cronograma dessas obras, porque é um desespero da população, Rodrigo. E, assim como vocês, você recebe, o Fred recebe, eu recebo todo dia no WhatsApp essas demandas e nós vamos trazer no que diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro e à Assembleia Legislativa, na próxima reunião, na segunda-feira, já algumas respostas da comissão para que vocês tenham ciência do nosso trabalho. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Agradecer aqui a população e a Câmara de Vereadores pela parceria. Obrigado. Agradecer ao TCE pela presença. Também. Muito nos honrou. Vamos encaminhar fundamental a presença para dar robustez institucional. Agradecer a presença da Defensoria Pública através da doutora Luciana, a todo cidadão de Petrópolis, homens e mulheres, principalmente vocês, mulheres que estiveram aqui conosco. Agradecer mais uma vez a integração com o Legislativo. Nada havendo mais a deliberar. Passo a palavra para que declare encerrada a sessão o vereador Fred Procópio, respeito e a integração e as mãos dadas do Legislativo Estadual com o Legislativo Municipal. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Rodrigo Amorim, relator Nescal, deputado Marcelo Dino, Rosane Félix, Adriana Baltazar, prazer em conhecê-lo, ainda não tínhamos estado juntos. Deputada Mônica Francisco e o nosso recordista de voto, Malafaia. Presidente, agradecer a oportunidade de estar aqui, da integração com a Câmara Legislativa, o respeito com a Casa, em especial, e dizer que estou encaminhando para o seu lado do deputado Marcos Vinícius o link aqui da Câmara, do portal exclusivo de Transparência da Chuva que a gente criou, que já está no ar. Eu falei que ia ser criado, mas já está no ar. Está bem? Então, muito obrigado pela parceria, conta com a gente. Segunda-feira que vem nós estamos juntos. Está encerrada a nossa sessão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto